E aí, meu povo! Oi, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Tá fechada a minha janela? É, agora tá abriu, abriu. É porque você tá em duas, né? Não, não, é que pode ser que... Como a internet tá ruim, eu não esteja conseguindo... Não apareceu ainda, Nelma? Ah, não apareceu também. Tá bom, eu não me vejo, eu não sei como é que eu tô me vendo aqui, deixa eu mudar a minha... Tá fechada, tá fechada, Cláudia. A minha tela tá fechada. Ah, deixa eu me trouxer agora. Eu tô fechado? Ah, você tá fechado de novo, tá fechado de novo, tá fechado de novo, tá fechado de novo. Agora tá aparecendo, não tô? Não tô aparecendo, não tô aparecendo. Não, eu tô no cantinho, Léo, eu tô no cantinho, deixa eu fixar. Agora apareceu. Agora apareceu? Apareceu. O que você vai fazer? Vocês clicam, clicam na minha joelhinha, clica em cima, vai aparecer um alfinetezinho. Clica nesse alfinetezinho pra ficar eu na tela principal. Isso, eu fui que saiba. Pronto? Ai, meu Deus, você saiu. Tomeu. Tomeu pra mim. Quando uma pessoa fala, é a tela dessa pessoa que vai aparecer lá na frente, entendeu? Olha aqui, a hora que a gente fechar os microfones aí, vocês vão ver que só vai aparecer eu, tá bom? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Como vocês estão, gente? Coração tá disparado. Bom dia, bom dia. Muito feliz que tá aqui. Coração tá disparado? Ah, meu Deus, emocionada. Ah, que lindo, gente. Só pra avisar que a gente tá gravando essa reunião pra mandar o link pra vocês depois assistirem, tá? E ela tá sendo transmitida ao vivo também no YouTube, porque quem não conseguir entrar aqui depois que acabou, pode assistir também pelo YouTube. Vocês vão ter direito de participar interativamente, e quem ver no YouTube vai só ver. Muito bom dia! Bom dia! Bom dia! Eu não tô conseguindo entrar. Como é que é? Bom dia, Eta. Eu não tô conseguindo entrar, pareceu mensagem aqui. Não, não vai entrar. Depois das oito e meia não entra mais. Tem que ver pelo YouTube. Entendi. Ah, eu deixei. Eu mandei. Eu mandei o anúncio bem claro pra vocês. Depois das oito e meia só pelo YouTube, porque senão fica as pessoas entrando no meio da reunião atrapalhando, entendeu? É, eu nem dormi. Verdade. Certo? Com qualidade é tudo, né? Eu não dormi. Nem dormiu? Meu Deus! Eu ia dormir. Na hora que eu ia dormir, eu falei assim, vou sair do Quai. Aí apareceu a cara desse homem lá. Eu falei, vou dar uma olhadinha. Vamos ver. Dessa olhadinha, ele quer, até agora. Primeira vez que você me vê, é isso? Olha a cara desdestruída, olha. Eu sou a primeira vez, gente. Eu não, eu só tinha visto. Eu já acompanhava as circas dele. Você é o dia da mulherada, viu, Clão? O dia da mulherada. Né? Pois é. Ô, Dilma, já muito obrigado por orientar no pessoal. Eu tava ouvindo, sim, tudo que vocês estavam falando de mim aí, viu? Ele falou. Eu tenho que se ouvir. Olha, eu vou falar. Ah, eu vou falar. Eu vou falar, é que é se conhecendo. Mas eu não tenho conhecimento para poder falar. Olha, que sala barulhenta. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu gosto disso. Eu falei, eu achei que eu falasse muito, mas... Falaram mal de mim na minha... Falaram mal de mim na minha reunião. Eu não falo, eu falo pouquíssimo. A sua. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo. Gente, vamos começar para a gente ganhar tempo. Vocês vão poder falar comigo mais, tá? Eu vou só ligar meu ventilador aqui, senão eu vou morrer de calor nesse lugar, porque eu tô em Salvador, né? Salvador é quente. Tem gente de Salvador aí grita muito. Eu vou pra aí, hein? Maravilha. Vem com tudo. Vem com tudo. Bom, gente, foi. Opa, por que você deixou a tela aqui cheia pra mim? Porque aparecem duas telas. A sua pequena. Clica, clica em cima da minha tela pequenininha. Você clica e tem um alfiletezinho aí. Você clica nesse alfilete. Aí ele vai ficar. Foi, sei que sei. Agora tem outra tela que você tem duas. Tem outra tela o quê? Que tem uma foto do lado, eu queria tirar e eu não consegui. Ah, não, peraí. Essa você não vai conseguir tirar, porque eu vou compartilhar a tela do meu celular pra compartilhar o pai. Ah, agora sim. Ficou a tela cheia, é ótimo. Pronto. Porque a gente vai... Beleza. Agora deu certo? Agora sim. Maravilha. Porque a gente vai mostrar alguns recursos dentro do aplicativo. Então vai aparecer o pai também pra vocês. No meu celular só aparecem seis pessoas. E não apareceu? Você tá na telinha pequenininha. É, quem tá vendo eu na telinha pequenininha, eu acho que vai ter que clicar em cima do meu rosto aí. Clica em cima do meu rosto, nos três pontinhos. Clica no... Quem tá no celular, ó. Clica nos três pontinhos aí onde eu apareço. Depois clica em fixar. É, no meu não apareceu. Três pontinhos no seu rosto. Parece sim. Parece sim. Agora não apareceu. Aqui eu tô falando. Foi? Não. O meu ficou grandão desse tamanho, ó. Não, não parece. O meu ficou grandão desse tamanho. Tamanho de uma tela de 60. Peraí, deixa eu tirar, ó. Peraí, deixa eu parar. Eu vou parar o celular. Ó, eu parei a projeção do celular pra vocês poderem me ver aí. Agora vocês vão ver eu só numa tela, onde eu tô falando. Agora ela apareceu. Agora, agora, tá. Tá. Aí, o que vocês vão fazer? Em cima da minha, do meu quadradinho aí, tem três pontinhos no cantinho. Quem tá no celular. Tá. Clica nos três pontinhos. Não vai aparecer a opção fixar. Eu acho que eu tinha fixado o meu já, ok? Agora não tá aparecendo. Não. Aí, agora... Agora tu sumiu. Eu já tinha fixado o meu já. É. Vamos lá, gente, ó. Vamos entender uma coisa. Quando só eu estiver falando, vai ficar só eu aparecendo. Mas toda vez que alguém falar, muda. Vai aparecer a pessoa que tá falando. Ah, tá. Tá? Então, agora, vocês... Eu vou pedir pra vocês... Todo mundo já tá por aqui. Vou pedir pra vocês fecharem os microfones de vocês, por favor. Todo mundo fecha os microfones de vocês. Eu vou começar conduzindo a reunião, tá? Eu vou... Eu mostro um slide. E aí, discuto. Abre o microfone pra discutir. Na verdade, vai ser meio difícil discutir com vocês por áudio, tá? Então, nós vamos organizar assim, ó. Tem uma mãozinha aí. Dentro do aplicativo, tem uma mãozinha. Tá? Você vai usar essa mãozinha... Eu vou usar a sua foto. Eu queria ver o livro. Pra me chamar. Mas você também pode usar o bate-papo, tá? Você usa o bate-papo que tem aí pra mandar sua dúvida no bate-papo. Porque aí fica mais fácil pra gente. Porque vai ser um pouco difícil eu conseguir chamar todo mundo na janelinha pra gente poder tirar dúvida na janelinha. Tá? Mas eu vou fazer isso. Só que eu vou chamar no aleatório. Espera um pouquinho. E aí, então, o que vocês vão fazendo? Tem dúvida? Vai levantando a mãozinha. É só clicar na mãozinha que tem aí no aplicativo. Aqui ele vai me formar uma fila de pessoas que levantam a mãozinha aí na ordem. Aí eu vou chamando. Aí eu falo, fulano de tal, pode abrir o microfone e fala comigo. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Então, agora eu peço que todos vocês fechem os microfones de vocês. Como é que faz pra fechar? É muito simples. Basta clicar no microfone e ele vai ficar com um risquinho traçado. Esse risquinho diz que seu microfone está fechado. Por que eu preciso que você feche o microfone? Porque o seu ruído aí vai atrapalhar a gente aqui. Tá? Então, deixa seu microfone fechado. Todo mundo fechado. Principalmente quem tá conversando em paralelo, né? Fecha o microfone. Janaína, por exemplo, fecha o microfone, clica no microfone no aplicativo e ele vai fechar. E aí o que vai acontecer? Quando vocês clicarem na mãozinha, na mãozinha, vai formando uma fila aqui de pessoas pra falar. E aí eu vou chamando na ordem, tá bom? Fechou? Fechou? Fechando o microfone. 3, 2, 1. Todo mundo fechando o microfone. Janaína. Só clica na mãozinha quem tiver pergunta, tá bom? Janaína, por favor, fecha seu microfone. É só clicar em cima do microfoninho aí na tela e aí ele fecha. Janaína, preciso começar, mas eu preciso... Clica uma vez só e solta, tá? Será que fechou? Não, tá aberto. É só clicar no microfone. Clica e tira o dedo. Se não, fecha aqui pra você. Pronto. Fecha pra mim. Pronto, maravilha. Bora lá. Gente, bom, antes de mais nada, quero muito agradecer a disponibilidade de vocês de virem aqui nesse sábado conversar com a gente. A gente vai conversar sobre 500... Aí, microfone aberto. Janaína abriu o microfone. Eu fechei e você abriu. Não, antes, gente. No microfoninho, o desenho do microfoninho que tem na parte de baixo da tela. Ele tá com risquinho. Ele tá com risquinho, mas tá aberto pra mim. Pô, gente. Eu vou fechar aqui, não aperte mais nele não, tá? Eu mesmo fecho aqui pra você. Pronto. Fecha aí, por favor. Tá bom, vamos lá, tá? E aí a gente vai conversar sobre os 500 pontos. Vamos falar, tabela de pontuação, explicar detalhe por detalhe cada linha, cada item. Eu separei por slides. Então, no final de cada slide, eu vou lá na mãozinha, vejo quem tem a mão levantada, abro pra fazer perguntas. Pra gente ser dinâmico, que acabar 10h30, porque eu tenho outra live pra fazer, eu preciso que quando abrir seu microfone, você vá direto ao ponto. Então, não precisa me enrolar com o assunto. Fala assim, Cláudio, eu não entendi sobre tal coisa, tá? Porém, me pergunte coisas sobre o que eu já expliquei, porque a reunião tem etapas. Então, eu expliquei, por exemplo, a pontuação com vídeo, você tem dúvida? Me pergunta sobre pontuação com vídeo. Eu expliquei sobre comentar os vídeos e responder? Me pergunta sobre comentar os vídeos e responder, tá? Sempre faça perguntas ligadas ao que eu acabei de apresentar. Certo? Bora lá? Atenção. Vou projetar minha tela do computador aqui pra gente começar. Compartilhar agora. Cadê a sua apresentação? Beleza. Maravilha. Vamos lá. Então, assim, gente, só pra gente lembrar. Nós temos... Depois eu coloco esses links pra vocês. Quem tá no computador pode clicar no i e já consegue baixar essa apresentação, tá? Mas, infelizmente, não sei porque aqui no celular não aparece. Vamos lá. Você também pode escrever suas dúvidas no bate-papo aí, que fica mais fácil pra gente ver. Atenção! Vamos começar. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Existem regras. Tem muita gente que não tá conseguindo pontuar na família porque não está seguindo as regras. E não sabe. Na verdade, não segue porque não sabe quais são as regras. Então, dentro da plataforma, dentro do Quai, depois eu mostro pra vocês, tem um botão. Lá dentro do Quai tem um botão. Um... Como é que chama? Um lugar pra você apertar. Que chama... Esse lugar chama Central do Criador. Na Central do Criador, você vai rolar a página e vai chegar num lugar chamado Banner Quai Família. Quai Família. Tá? No Quai Família, você vai encontrar o quê? Exatamente o que a gente tá mostrando pra vocês na tela agora. Que é a tabela de pontuação. Tá aparecendo pra vocês? Tá. Na tabela de pontuação, a gente tem algumas coisas importantes. Tem uma divisão de tarefas. Então, são vários tipos de tarefas que podem ser executadas. Publicar vídeo, postar, fixar no topo, as visualizações, os comentários, o envolvimento familiar, ação e o streaming ao vivo. Eu vou passar por cada uma delas. Calma. Muita calma. Você vai tomando nota. Depois eu posso mandar isso também, tá? Mas é importante que você preste muita atenção agora. Eu separei aqui, ó. A primeira parte que a gente vai falar é sobre a postagem de vídeos. Então, você consegue pontos com postagem de vídeo. Como é que é possível fazer esses pontos? Só postando vídeo. Essa tarefa aqui só depende de você. Não depende de mais ninguém. Não depende do segue que eu te sigo de volta. Não depende do membro da equipe, da família vir curtir, vir interagir no seu vídeo. Depende exclusivamente de você. Nós vamos focar em tarefas que dependem só da gente para fazer. Assim, a gente não fica culpando ninguém pelos nossos fracassos. A gente não fica brigando com ninguém porque ninguém vem no vídeo. E a gente consegue atingir o nosso resultado. E vai mostrando para o Quai que a gente tem competência para trabalhar nessa plataforma. Cada ponto que você vai aumentando na sua semana e vai atingindo a meta semanal, você vai dando informações para o Quai de que você tem disciplina, de que você tem foco, de que você tem dedicação. E o Quai exige isso da gente. O Quai é muito exigente em termos de disciplina e principalmente dedicação. Mas a gente vai falar isso, pouco a pouco a gente vai falar sobre isso. Dentro da tarefa postar vídeos, nós temos duas formas de postar vídeo. Uma é com os vídeos que tem menos de 60 segundos. Presta atenção em mim. Menos de 60 segundos. Está aqui, o vídeo vai ter entre 8 e 60 segundos. Esse vídeo vale 1 ponto. 1 ponto. Postou, vale 1 ponto. Quantos pontos máximos eu posso ganhar por dia com essa tarefa? 15 pontos. Então, no caso, se é 1 ponto por vídeo, eu posso postar até 15 vídeos com esse tempo curto, menos de 60 segundos, e fazer 15 pontos. Só aqui nessa tarefa você já faz 15 pontos. Aí você vai falar assim, tá, mas os meus vídeos tem mais, tem mais de 1 minuto. Então nós vamos aqui para baixo, ó. Mais de 60 segundos. Vídeos com mais de 60 segundos. Vale 2 pontos cada vídeo. E se você postar 15 vídeos, você vai conseguir ter 30 pontos. 30 pontos, tá? Então aqui é muito simples. Você consegue postar 15 vídeos curtos, dá 15 pontos. Mais de 15 vídeos. Se você conseguir postar vídeos por dia, o melhor é que você faça essa divisão. 15 mais curtos, 15 um pouquinho mais longos. Porque aí você consegue formar os 45 pontos. Se você postar 30 vídeos, todos com a mesma quantidade de tempo, não consegue atingir os 45 pontos. Por quê? Porque vídeos curtos, dá 15 pontos no máximo. Vídeos um pouquinho mais longos, dá 30 pontos no máximo. Aí você vai lá e posta 60 vídeos de mais de 1 minuto. Você não vai fazer 45 pontos, vai fazer só 30. Porque só dá para fazer 30 pontos com atividade de postar vídeos longos. E 15 pontos com atividade de postar vídeos mais curtos. Até aqui, tudo bem? Se alguém tem necessidade de perguntar, levanta a mãozinha, por favor. Porque eu já vou lá para a mãozinha. Deixa eu ver se vocês escreveram alguma dúvida no bate-papo. A Monalisa escreveu lá. Preciso saber sobre comércio no Quai. Esse assunto nós não vamos fazer nesta reunião. mas depois você me chama no bate-papo do WhatsApp, que a gente fala sobre isso. Ricardo, não está aparecendo para mim, Cláudio? 8h46. Não está aparecendo a apresentação? Gente, se for assim, atualiza aí a reunião. Porque não dá para saber o que está acontecendo para vocês aí. Se tiver mais alguém que não está vendo, escreve para mim uma mensagem para eu saber. Sim, Cleiton. Os vídeos precisam ser maiores que 8 segundos. Os vídeos de menos de 8 segundos não pontuam. o Quai não paga por vídeos curtos de menos de 8 segundos, tá bom? A Nelma disse que está vendo. Nelma, vai monitorando para mim qualquer coisa, se você ver que tem algum problema que desce. Abre o microfone e fala comigo, por favor. Certo? Então, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Já respondi todo mundo que escreveu nas mensagens. Você tem que postar vídeos mais de 8 segundos. Menos de 8 segundos não pontua. Vídeos de menos de 8 segundos não pontua. Tem gente que posta vídeo bem curtinho que fala, não, assiste os vídeos inteiros mesmo. Vou escrever bem um pouquinho aqui. Não pontua. Não pontua. Fez vídeos de mais de 8 segundos, pontua. Fez vídeos de menos de 8 segundos, não pontua. Se alguém tiver dúvida sobre essa questão, mantenha a mãozinha levantada, por favor. Quem levantou a mãozinha antes e não tem dúvida sobre essa questão, abaixa a mãozinha, por favor. Porque senão eu fico confuso aqui. Senão eu vou chamar quem não tem pergunta sobre esses pontos, e aí eu fico sem saber. Para ganhar 45 pontos, eu posso... Como é que é? Deixa eu ver aqui. A Maria José da Silva está perguntando. Para ganhar 45 pontos, eu posto quantos vídeos pequenos e quantos vídeos grandes? Ótima pergunta. Voltando aqui na apresentação. Você vai postar 15 vídeos pequenos. 15 vídeos pequenos. Vou arriscar aqui. 15 vídeos. Cadê meu lápis? Você vai postar 15 vídeos pequenos. 15. E vai postar 15 vídeos maiores de um minuto. Então são 30 vídeos por dia que você teria que postar. 15 pequenos, de mais de 8 segundos, porém, menos de um minuto. E 15 maiores de um minuto. Isso vai te dar 45 pontos. Quem tem pergunta sobre essa questão, mantenha a mão levantada. Estou vendo um monte de gente com a mão levantada. E aí, eu não sei. Tem a Joviane que está com a mão levantada. A Rosângela que está com a mão levantada. Janaína que está com a mão levantada. A Tatiana que está com a mão levantada. A Cleiton que está com a mão levantada. Vocês estão com a mão levantada porque tem dúvidas sobre a postagem de vídeo? Se sim, mantém. Que eu vou chamar vocês. Se não, eu peço que vocês abaixem a mão. Para não ficar na fila aqui. Quem está com a mão levantada e não tem dúvida sobre a postagem de vídeos, abaixe a mão, por favor. Fica só com a mão levantada quem tem dúvida. Sobre este ponto específico. Rosângela, abre seu microfone e fala comigo, por favor. Qual a sua dúvida? Rosângela Matias, pode falar comigo. Rosângela Matias, abre o seu microfone. É só clicar sobre ele e fala a sua dúvida, por favor. Não veio. Janaína Menezes, por favor, abra seu microfone e fala com a sua dúvida. Já está aberto o seu microfone. Não sei se você está falando. Janaína. Gente, fiquem na reunião. Esquece filho, família, pai, marido, cachorro, papagaio. Vocês não vão conseguir evoluir prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Agora é a hora dessa reunião. São só duas horinhas, tá? Tatiane, pode abrir o microfone e perguntar, por favor. Para eu conseguir essa pontuação, eu tenho que postar essa quantidade de vídeos, no caso, 30 vídeos por dia? Para você conseguir 45 pontos, sim. Você precisa postar 15 vídeos curtos, menos de um minuto. E 15 vídeos longos, mais de um minuto. Para conseguir os 45 pontos de postagem de vídeo. Ah, entendi. Mas não se preocupe, não se preocupe que a gente vai passar uma tabela que você vai ver que postando três vídeos por dia, fazendo uma hora de live por dia, já dá para atingir a meta. Mas fica tranquila, tá? Ok. Joia, pode abaixar sua mãozinha para mim. Elane Cristina, minha amiga, qual a sua dúvida? Abre o microfone e pergunta, por gentileza. Elane Cristina ou Eliane, você está chamando? Opa, Eliane Cristina. É, porque senão você chama outra pessoa. Ô, Cláudio, então. Ontem eu participei de uma live e daí entrou uma pessoa lá, não lembro o nome, tá? Ele falou que no caso do meu vídeo, eu não posso mais postar eles, né? O que você posta? Da maneira que eu estava fazendo. O que você posta? Eu monto, assim, fotos de pessoas que, o antes e depois, quando ela está gordinha e depois quando ela está magrinha, que eu vendo suprimento alimentar. Daí eu monto esse vídeo. É, tem dois erros básicos. Primeiro, que você não pode vender nada dentro do Quai, a não ser na lojinha oficial do Quai. Não, mas eu não vendo, no caso. Eu só estava apresentando mesmo assim, né? Não estava vendendo nada. Aí, como agora... Mas você não fala do produto? É, eu apresento o produto. Mas você fala do produto? Não, eu só faço o vídeo, né? Eu falar do produto, não. Mas o produto aparece? Aparece. Não pode. O Quai não permite que faça propaganda de nenhum tipo de sexo. Nem explícita, nem implícita. Então, Cláudio, mas só que daí como assim foi indo, ninguém falou nada. Eu cheguei a fazer alguma pergunta e daí como foi indo o meu vídeo. Você viu aí que daí, ó, eu subi 10k, né? E eu fui deixando, entendeu? Eu só não vendi nada, assim, através do Quai. Não. Aí, onde na live daí... Não, não, não importa, não importa, não importa que você não tenha vendido nada. Mas o fato de você mostrar um produto é propaganda. Não pode. Então, mas aí agora, como que eu faço daí? Então, no caso, eu vou ter que arrumar um outro conteúdo. Não, você até pode continuar nesse conteúdo do antes e depois, mas não pode postar foto. Você tem que criar vídeos. Pode até ser vídeos com fotos em transição. Você aparece no vídeo, não? Não. Então, você vai narrar. Você pode fazer. Você pode fazer o antes e o depois, mas você narrando, falando, explicando, trazendo uma opinião, emitindo alguma opinião sobre aquilo. Não fale de produto, não fale de venda, não cite qual o nome do produto a pessoa tomou. Nada disso é permitido no Quai para criador de conteúdo que quer crescer na plataforma. Se você quer só usar a plataforma para divulgar as suas coisas, sem se preocupar em ganhar dinheiro do Quai, aí você pode continuar fazendo o que você está fazendo. Porque aí você leva as pessoas para o seu Instagram e vende o produto no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp. Mas no Quai, criador que quer ser contado, criador que quer ser monetizado em família, criador que quer ganhar do Elite, das tarefas de hashtag, nunca vai receber nada, se estiver fazendo qualquer divulgação de qualquer coisa. Certo, entendi. Então, aí, no caso, eu entrei para fazer, só para divulgar, né? Eu não sabia que não podia, né? Sua voz está falhando, sua voz está falhando. Está falhando? É, está coitando aqui a internet. Então, quando eu entrei, eu entrei para apresentar. Está ouvindo agora? Não, não pode. Está ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Então, aí eu entrei só para apresentar o produto, né? Mas como daí, quando eu fiquei sabendo que eu poderia ganhar o dinheiro no Quai, eu me interessei, né? Só que daí eu parei, não, não fiquei divulgando. Eu só divulgava na apresentação dos vídeos. Não deu para vender aí, né? Só que daí agora eu vou ter que fazer esse outro nicho, então, né? É, eu vou dar uma sugestão para você, bem dramático, você vai brigar comigo, mas vai ser muito mais rápido se você fizer o que eu estou falando. Criar um novo aí para você divulgar seu produto. Deixa esse aí para você divulgar seu produto. Vamos ouvir, Cláudio. Eu acho que a sua internet está ruim, porque aqui está perfeito. Então, é minha internet, é importante. É, eu estou ouvindo bem, mas depois você pode assistir a gravação e acompanhar lá, tá? Você usa esse perfil que você tem para divulgar seu produto, levar as pessoas para o seu Insta, para o seu Face e vender lá. E você cria um novo perfil como criadora de conteúdo do zero. Vai ser mais fácil. Pegar esse perfil, que você já tem 10 mil seguidores, e modificar ele vai dar muito trabalho. Certo. Certo? Entendi o alto. Jorge, abaixa o seu celular, por favor. Luciene? Luciene, abre o microfone. Abaixa o seu microfone, Eliane, por favor. Gente, fiquem atentos na reunião. Quando eu falar com a pessoa, abre o microfone, já abre rapidinho. Entende o seu microfone e fala comigo. Eu queria saber, sim, para a gente ganhar conto com esses vídeos que a gente tem que postar, a gente tem que gravar, ou pode postar os vídeos que já estão gravados? Entendi o senhor. Cortou, não estou te ouvindo? Entendi a pergunta para a minha Luciene. É, queria saber, sim. A gente, com esses vídeos, a gente tem que gravar vídeo todos os dias e postar, ou pode postar os vídeos que já estão gravados? Pode postar os vídeos que já estão gravados. Eu mesmo não gravo todos os dias. Eu gravo para uma aula, eu gravo um dia, vários dias. Troco de roupa, mudo. Porque o Quai não está aqui agora. Do jeito que eu estou fazendo os vídeos e postar, o Quai vai fazer os vídeos em massa. A plataforma é para criador de conteúdo espontâneo. Aquele que pega o celular e grava. Então, a hora que você está em um lugar... Veja os vídeos da Linda Cius, no exemplo. Ela nunca grava um vídeo no mesmo lugar. Ela está sempre em movimento. Para que ele perceba que você é uma criadora de conteúdo espontânea. É uma criadora... Aqui no Quai... É uma criadora... Então, está bom, ela está aí. A autoração está me acostando, viu? Oi, né? Então, abre seu microfone e me pergunta, por favor. É assim, a tua fala está cortando. Meu Deus, José? Está cortando a minha fala? Deve ser a internet que está ruim aqui. Eita, nós... Eu estou muito longe do Wi-Fi hoje. Está terrível. Bora para lá. É, eu não consigo ir para outro lugar. Está muito cheio de gente aqui hoje. Vamos tentar aqui. Bora lá. Bora lá para a Maria José. Com a dúvida, por favor, rapidinho. Sobre postagem de vídeo, tá? Oi, Maria. Oi, Cláudio. Tudo bom? Ô, Cláudio. E você, minha querida? Oi, estou... Está me ouvindo? Estou ouvindo. Oh, bom. É sobre dublagem. Contabiliza. Eu posso fazer porque o meu nicho é humor. Aí eu faço mais dublagem, entendeu? Eu mostro meu rosto, só que eu duplo. Eu faço dublagem. Você interpreta o texto ou você fica parada mexendo a boca? Não, eu falo. Eu falo mesmo. Eu interpreto o texto e falo. Você fala a sua voz? Não, perdão. É assim, a voz é de outra pessoa. Só falando, né? Só a minha voz que não é minha. A voz que não é minha. Mostra o meu rostozinho. Aí eu queria saber. Se você interpreta, por exemplo, se você só fica na frente do celular mexendo a boca, imitando o som original de alguém, isso vai derrubar a sua originalidade. Você pontua sempre, mas não recebe. Agora, se você interpretar da vida, cada hora você aparece de um jeito, faz caras e bocas, se é uma coisa triste, você faz cara de triste, se é uma coisa alegre, e vai mudando um pouco a apresentação, aí isso é conteúdo original e recebe. Pronto. Eu faço sempre cara de boca, imito vários personagens, entendeu? Eu vou para vários cenários, imito vários personagens, faço tudo e vai ter isso. Perfeito. Vai receber se você fizer 500 pontos e a sua família estiver dentro do ranking das mil. Pronto. Tá certo. Então, obrigada pela resposta, viu? De nada, minha amiga. Obrigado. Já, Nersi, vem comigo, minha amiga, que ganhou o quê? O e-book? Abre o seu microfone e fala comigo. Maria, pode baixar a mãozinha para a gente? Só levanta depois a próxima dúvida. Vem comigo, qual a sua dúvida, minha querida? É, era o que a anterior tinha perguntado. É que assim, eu fui, tem agora a campanha, né, que a gente, a chefe da família falou que todo mundo tem que postar só dentro da campanha para ganhar os 100 pontos para a família. E eu fui ler as regras direitinho e lá fala que tem que gravar com o vídeo do Quain, não pode ser transportado o vídeo. Só que assim, eu estou no nível 6 e eu não tenho todas as ferramentas. Tanto é que se você ver meus vídeos, eles não ficam legais, porque assim, eu não tenho como trabalhar o meu vídeo. Eu estou gravando dentro do, com a câmera do Quain, mas o vídeo não fica legal, porque eu não tenho como arrumar até mesmo para escolher 9 por 16. Eu não tenho essa opção. Então, assim, para mim é bem trabalhoso, porque eu faço curso de fotografia, eu gosto de fazer montagem, eu faço curso de montagem, eu gosto de fazer transposição de fotos. Faço um monte de coisas. E aquilo, isso está me irritando, sabe, de estar ali, eu estou amordaçada. Tanto é que o meu vídeo... Minha amiga, minha amiga, só para a gente ser objetivo e rápido, eu não falo sobre regras estabelecidas por outras famílias, tá? Porque o líder é direito de estabelecer... Mas não, não são as regras da família, são as regras do Quai, são as regras do Quai. Então, eu não vejo essas regras, na minha família não existem essas regras, então, eu não posso falar uma coisa, que não está lá, tá, essas regras. Você manda para mim no WhatsApp? Eu mando, está lá na... Estrela... Não, manda para mim lá, não precisa explicar aqui para a gente ser objetivo, manda para mim lá. Em nenhum lugar, em nenhum lugar, em nenhum lugar que você gravou, eu quero que você me mande um print. Eu nunca gravei com a câmera do Quai? Você está lá, escrito aí, eu li tudo direitinho e eu estou seguindo, né? Manda para mim, manda para mim para a gente ver depois no WhatsApp, tá? Porque eu não vou conseguir discutir isso aqui sem ver o print, para a gente ver. Pode mandar que eu respondo para você lá no WhatsApp e depois passo para a galera. Se isso procede, eu mando para vocês também lá pelo WhatsApp, tá bom? Vem, Rosângela. Rosângela Martins. Por favor, fechem os microfones de vocês, não fica muito ruído na reunião. Só a Rosângela agora com o microfone aberto. Rosângela, microfone aberto, faz a pergunta para a gente. Vou para o próximo, gente, eu preciso de agilidade. Oi. Oi, minha amiga. Pode fazer a pergunta, por gentileza. A sua voz está rachando bastante. Se não, para ele vai escrever no bate-papo. Oi? É, quem eu não consegui ouvir, a Rosângela não conseguiu ouvir a voz dela, está tremendo muito. Escreve no bate-papo a sua dúvida, por favor, tá? É o seguinte, gente, está muito ruim a... Vocês demoram um pouco para abrir o microfone, para entrar. A gente vai esticando muito a reunião. Coloca a dúvida de vocês no bate-papo, por escrito, no chat. Coloca a dúvida de vocês no chat. Vocês escrevem a dúvida lá, eu abro o chat e respondo. Não deu certo, não. É, porque se eu for esperar, ia ter muita gente que também não está com habilidade ainda sobre os recursos, né? Aí a gente acaba demorando muito, tá? Vamos lá, vou responder no chat para a gente voltar à apresentação. É, a Rosângela está dizendo que está ruim para entender. A Anelma está dizendo que melhorou, melhorou agora. Tá? Coloca no chat as dúvidas que vocês tiverem. Escreve no chat, aí tem o chat aí, tá bom? Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Fecha o microfone. Iraí, por gentileza. Senão a gente fala ao mesmo tempo. É... Não está aparecendo para mim isso aqui. Preciso saber sobre como... Já falei que respondo depois. Não estou conseguindo colocar anúncios nos meus vídeos. Porém, tem um monte de gente com menos seguidores e está conseguindo esse benefício. Gente, cada conta é uma conta. O Quai libera de acordo... Não, vocês ficam muito presos a número de seguidores. O Quai não considera número de seguidores para todas as... Que eles tomam, tá? Não considera. Tem gente aí que às vezes 20 mil não recebe. Porque tem a ver com a disciplina, tem a ver com o nicho. Sua conta está bem nichada, está dentro de um tema definido. Tem muito mais chances do Quai liberar recursos. Tá? Então, nunca compare. Porque que o outro que está com menos gente já tem recurso. Analise o teu perfil. O que é que está faltando de qualidade no teu perfil para conseguir o recurso. Eu com 79, quantos dias publico 5 vídeos por dia? Muito bem. Algo não está certo. Como é que é? Luane, eu com 79 em 4 das publicações, 5 vídeos por dia. Então, espera a reunião avançar que vocês vão entender que vocês estão fazendo tudo errado. Fica confiando em mim. Vocês estão fazendo tudo errado. Mas vamos seguir aqui? Coloca no chat as dúvidas de vocês. Senão a gente não consegue avançar. Tá? Eu gostaria muito de abrir o microfone. Mas eu tenho outro compromisso. Vamos lá. Cadê aqui que meu mouse sumiu tudo da tela também, Brasil? Seu mouse. Agora é meu aqui que travou tudo. Pronto. A próxima coisa que só depende de vocês fazerem. Só vocês. Ninguém pode fazer isso por você. É fixar os 3 vídeos no topo. Que é a opção chamada mover para cima. Fechem os microfoninhos, por gentileza. Para a gente não ter ruído na aula, tá? Movesmo que fixar no topo. O que é isso, gente? É quando você pega 3 vídeos que você postou. E clica na setinha de compartilhar. Depois ali dentro vai ter um alfinetinho. Chamado mover para cima. Você clica no alfinetinho. E manda ele para cima. Move ele para cima. Ali, ali. Dá para você 20 pontos. 20 pontos. Gente, 20 pontos eu falei. Só que quais são esses que você vai fixar no topo? Qualquer vídeo. Vídeo aleatório. Vídeo de outros dias. Não, não pode. Tem que ser os vídeos que você postou no mesmo dia. Vídeos postados no mesmo dia. A partir das 13 horas da tarde. Então, hoje, quando for 13 horas da tarde. Os vídeos que você tinha fixado no topo. Já não pontua mais. Então, às 13. Não precisa ser às 13. Exatamente. Mas, depois das 13, você precisa mover, remover, cancelar os vídeos que estão fixados no topo. Vai voltar para baixo. Aí sim, você vai começar a postar novos vídeos. E vai fixar novos treinos no topo. Verticalidade. Significa que os vídeos precisam ser do mesmo nicho. O que é nicho? Para quem ainda não entende. É tema. Por exemplo, quando você entra no Coisas do Cláus, só tem dicas do Quai. Vocês nunca vão me ver com um prato de comida, almoçando e falando para as pessoas que eu estou comendo arrozinho, feijãozinho, ou uma tapioca, ou um cuscuz, ou um ovo. Porque aí vai sair do meu tema. Toda vez que você postar um vídeo que sai do seu tema, você sai da verticalidade. E aí você posta três vídeos, fixa no topo, e ele não faz os pontos. Muita gente essa semana não conseguiu fazer os 20 pontos porque o perfil não está com tema definido, não está nichado. Posta de tudo um pouco. A hora está comendo, a hora está andando, a hora está falando com o gato, daqui a pouco está firmando uma árvore. Outra pessoa está, a hora está culturando, daqui a pouco está se bebendo. Ou seja, não tem foco, não tem tema. Você quer crescer na rede social, você precisa ter tema. Tema. Qual vai ser o tema do teu canal? Vai ser notícias? Só vai ter notícias. Vai ser falar de filmes? Vai só falar de filmes. Vai ser plantas? Vai só falar de plantas. Vai ser só games? Vai dar dica de alguma coisa? De emagrecimento? De comida saudável? De moda? Vai ser só isso. Não pode misturar assuntos. Vocês estão pecando nessa parte. Vocês não entenderam. Muitos de vocês não entenderam que, para ser criador de conteúdo monetizado, não pode postar no aleatório. Não pode postar de tudo. Precisa ter um tema. E quando você tem o tema e fixa a trídeos no topo, os pontos. Vamos ver aqui o que vocês mandaram de dúvida no chat. Manda dúvidas no chat para mim, por favor. Ontem eu postei e recebi hoje 20 pontos. Então, quem recebeu 20 pontos ontem, melhor do que nada. Só que daqui a pouquinho nós vamos aprender uma tabela super interessante para vocês fazerem 72 pontos por dia. É o mínimo que vocês têm que fazer. 72 pontos por dia. Se não fizer 72 pontos por dia, não consegue chegar nos 500 pontos necessários. Você já descreveu tudo o que eu acabei de falar. Tudo o que não pode fazer é exatamente tudo o que você está fazendo. Veja que visualização é boa. Não foque em visualização. Mas queria um nicho. Só como sou gordinha gostosa... Como é que é? Gordinha gostosa de ser nesse tema. Gostaria de ser nesse tema. Deve ser isso. Então, você pode fazer a sua rotina de emagrecimento. O que não dá é para... Uma hora você vem séria dando uma dica de emagrecimento. Emagrecimento. Outra hora você vem com humor falando sobre isso. Ou você vai falar de emagrecimento, mas sempre com humor. Ou você vai falar de emagrecimento sempre sério. O qual identifica padrões. Padrões. Quando ele olha para os teus vídeos. Olha um. Olha dois. Olha cinco. Olha dois dias. Olha cinco dias. Olha dez dias. Olha sete dias. Que é a referência do qual é sete dias. Olha sete dias. E vê você no mesmo estilo de conteúdo. Ele fala... Ah, já entendi. Essa pessoa entendeu como funcionam as coisas aqui. Vamos distribuir um pouquinho mais. É quando você sai da bolha. Quem está na bolha é porque ainda não entendeu que o conteúdo não está nichado. Então, você sai da bolha e vai aumentando as visualizações. Você continua naquela pegada e vai crescer. Qual é o problema da maioria das pessoas? Não tenha paciência de criar o crescimento. Ela vai crescer em uma semana. Gente, eu estou... Antes de começar no Quai, eu fiquei dez anos tentando em outras plataformas. Dez anos. Sem sucesso nenhum. Nunca ganhei um único centavo. E eu fiquei dez anos tentando até aprender a fazer, até me encontrar. Então, não quero dizer que você vai ficar dez anos. Tem gente que chega em uma semana e vai. Mas não adianta você achar que é comum você fazer coisas aleatórias e do nada virar. Aí tem gente que foca na visualização. Porque ela posta um vídeo que, de repente, tem um apelo e viraliza. Aí lascou de vez. Por quê? Viralizou um vídeo, mas o conteúdo do canal não corresponde ao vídeo viralizado. Ou seja, quando a pessoa entra naquele canal, o que ela vê não tem nada a ver com o vídeo viralizado. A pessoa não segue. A pessoa clica que não gostou do vídeo. A pessoa denuncia o perfil por propaganda enganosa. Tem tudo isso. Então, você tem que estar dentro do nicho. Tema. Eu sei que todo mundo sonha em viralizar. Mas acredite, eu nunca viralizei e ganho bastante dinheiro nessa plataforma. Então, o seu foco é ganhar dinheiro? Ou o seu foco é ter visualização para alimentar ego? Eu sempre falo que visualização aumenta o ego. Aumenta o orgulho. Poder dizer para as pessoas, nossa, eu viralizei um vídeo. Aí eu pergunto para a pessoa, você ganhou quanto com esse vídeo? Ah, ganhei nada. Então, está tudo certo. Quem quer sua fama? Quem quer sua fama? Falhou, viu, Cláudio? Está parado aqui para mim. Sua imagem está congelada e a voz não aparece. Está parado aqui para mim também, Cláudio. Eu vou ter que fazer uma mudança aqui. Vou fazer o que... Esperem um pouquinho de tarde e mais... Pelo menos travar a voz. Só um minutinho. Espera aí que está tudo rosto aqui. Estão me ouvindo? Sim. Está bom. Sim, está ouvindo, viu? A voz voltou. Está, beleza. Estou movendo o computador para ficar mais perto da internet. Hoje eu tive que usar um ambiente mais afastado do roteador. E aí, atrapalhou um pouco. É assim, gente. A gente vai no improviso. Vamos ver. Só que aqui não consigo pôr a câmera. Oh, meu Deus do céu. Que loucura. Espera aí. Espera aí que vai dar tudo certo. Continua me ouvindo? Continua, Beclar. A voz está ótima. Bom, se a voz já melhorou é porque agora estou com mais conexão de internet aqui. E... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver se eu baixa aqui. E... Vamos ver, agora estou todo mundo me ouvindo bem? Sim, ouvindo sim. A gente também. A gente me ouvindo. Óbvio. Não há problema nenhum em você querer existir com você desanimado. O problema é você não fazer nada novo para mudar essa situação, tá? Foca nisso. O problema é sempre não fazer nada novo para mudar a situação. Eu vejo muita gente reclamando que não consegue, que isso, que aquilo, mas aí você vai ver, a pessoa está fazendo o que? Ela parou de postar. Esses dias tem uma pessoa que me mandou mensagem assim, ah, eu vou parar de postar, porque não está dando certo. Eu falei, e parando de postar vai dar certo? Quando? Desistindo, você vai conseguir, tá? Então, a gente tem que mudar a mentalidade, né? Ontem, você falando da Cacá, que você ajudou, que ela não faz live também. E ela está aqui, ela vai aparecer aqui mais tarde para dar um oi para vocês, para agradecer. Ontem, a nossa live rendeu 200 e tantos reais e eu dei 150 para ela, para ajudar na reforminha. E ela quer dar um oi para vocês mais tarde, tá bom? Ela vai aparecer aqui também, ela trabalha aqui com a gente. Cadê a outra pergunta? Cláudio, meu conteúdo é nichado, Ju Flores, meu conteúdo é nichado, música, só posto eu cantando. Fui contratado há quatro meses e estou flopada desde então. Faço tudo certinho, coloco capa, posto de três a seis vídeos por dia. Ju Flores, esse negócio de faço tudo certinho, que todo mundo fala o tempo todo, só é verdade quando está dando certo. Quando a gente não está conseguindo visualizações, quando a gente não está conseguindo resultado, então é porque a gente não está fazendo tudo certinho. Cuidado com tudo certinho no sentido, ah, eu posto, eu apareço. Tá, mas o que as pessoas querem ver? A sua pergunta tem que ser, música, por que a pessoa vai parar na frente de um vídeo no Quai para ver alguém cantando? Por que você pararia na frente de um vídeo do Quai vendo alguém cantando? Que tipos de coisas te chamaria a atenção? Cláudia, a sua tela travou aqui. Travou para mim também. Mas tem umas três ou quatro. Travou. Quem está falando comigo? Voltou agora. Te travou, mas voltou. Vai travar, gente. Porque a internet, enfim, quando travar, eu vou continuar daqui. Está sendo transmitido no YouTube, está gravado. Depois a gente vê pela gravação. Porque, infelizmente, infelizmente, vamos ter esse pequeno probleminha com a internet, tá? Então, só para a gente entender isso. Quando a gente faz tudo certinho, é porque a gente está conseguindo o resultado que a gente tem que ter. Quando a gente não está conseguindo o resultado que a gente tem que ter, é porque a gente não está fazendo tudo certinho. Mas não tem a ver com o fato de estar postando vídeo, gravando bonitinho, a câmera, o microfone. Tem a ver com eu identifiquei o que atrai as pessoas para ver esse tipo de conteúdo. Então, essa é a reflexão que você tem que fazer, tá? A Maria José está falando. Minhas visualizações não ultrapassam 1.3K. Você me responde, por favor? Responde, mas eu não tenho como aqui responder para você. Por que que não ultrapassa 1.3K? Em termos de visualização, a gente tem que entender que a plataforma vive um tempo de baixas visualizações para todo mundo, né? São poucas as pessoas que estão seguindo aumentar as visualizações, tá? Dependendo do seu tamanho de perfil, por exemplo, em que nível você se encontra? Nível 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 16? As visualizações vão ser proporcionais a esse nível. Às vezes, a gente acha que 1.3K é pouco, mas quando vai olhar o tamanho do perfil, o que a pessoa posta, o nicho, a gente percebe que deu até bastante. Então, tem que ter cuidado com essas imaginações. Para o nicho, é planta. Você precisa aparecer nos vídeos? Não, você pode só narrar. Você pode só narrar os vídeos, mas não pode pegar o celular de uma planta e falar assim. Olha, essa aqui é uma rosa, é uma rosa vermelha, ela tem espinhos, está plantada na terra. Isso não é conteúdo. Isso é descrição da planta. Isso não vale. Agora, você traz uma curiosidade, você começa o vídeo e fala assim, gente, vocês já viram? Olha que bonita que está essa rosa aqui. Deixa eu explicar para vocês. Eu plantei, tem tanto tempo, durou só não sei quantas semanas para a rosa nascer. Como é que você faz isso? Como é que você faz para a rosa nascer tão rápido? Aí você vem com uma dica, uma confirmação. Aí é conteúdo. Fecha os microfones, por gentileza. Principalmente quem tem criança por perto, quem tem outras pessoas conversando em paralelo, deixa os microfones fechados. Se não, o áudio de vocês aí atrapalha a reunião aqui. Então, quem não conversou o microfone, fique longe de outras pessoas e não converse em paralelo, por favor. Só para a gente ter ordem, gente, senão a gente não flui. Clayton Quadros, meus vídeos estão bem bagunçados. Só aí já tem resposta para tudo no seu perfil. Eu preciso limpar e escolher os vídeos que não estou de acordo. Assim, olha, o trabalho que vai ter de ficar olhando para trás para limpar o perfil com os vídeos que você já postou, vale muito mais a pena você se dedicar a fazer novos vídeos bons dentro de um tema e postar muito. Eu, quando comecei no Quai, eu comecei com o meu perfil de cortes, que é aquele perfil que não tem, que não apareço. Lá eu postei vídeos aleatórios, nenhum vídeo era meu, pegava da internet, postava de qualquer jeito, porque eu não entendia como funcionava. Só que quando eu passei a entender, eu falei, não, agora eu já entendi. Eu tenho que estar dentro de um foco, dentro de um nicho. Não quero aparecer, vou postar cortes de podcast. Criei um fundo e como eu postei aqueles cortes de podcast. Só aquilo. E aí o perfil cresceu, tem 300 e tantos mil, 350 mil quase. É elite, é família, recebemos bônus, tudo direitinho, nunca apareci. Só que eu comecei no aleatório, no bagunçado, e não fui lá para pagar. Eu fui para frente e não para trás. Então a minha dica é esquece o que acabou, o passado, e vai para frente. A regra da família é igual para todos, Clayton. Igualzinha, igualzinha. Não muda nada para nenhuma família. A única coisa que muda é o bônus. Se a família está entre as 200 primeiras famílias, o bônus, os pontos, divide por 50, vai dar o bônus. Se a família está acima de 200 até 1.000, os pontos, dividido por 100, vai dar o bônus. Mas o resto, em termos de pontuação, tudo igual. O que pode mudar são as regras internas de cada família, mas não tem a ver com a pontuação. Vou seguir um pouquinho na apresentação e daqui a pouco eu volto para responder mais perguntinhas de vocês. Pode ficar mandando lá. Bora lá, seguindo aqui. Esse próximo ponto é de visualizações. E aqui, danou-se. Porque aqui depende dos outros. Aqui depende dos outros. Tudo que depende dos outros, a gente não pode controlar. Por exemplo, quando você manda o link do vídeo para alguém assistir, você não pode controlar se a pessoa vai assistir ou não. Ela assiste se ela quiser. Quando você compartilha o vídeo na família, você não pode controlar se as pessoas vão assistir. Elas assistem se elas quiserem. Então, as visualizações dependem exclusivamente dos outros. Mas que outros? Não pode ser os membros da família. Aqui é onde a maioria das pessoas erra. Porque os vídeos, se eu sou da sua família, eu da sua família, e você, eu vou lá e assisto o seu vídeo. Você vem cá e assiste o meu vídeo. Não faz pontos. Se a interação for entre membros de família, não faz pontos. Já vai colocando suas dúvidas aí no chat. Não faz pontos. De onde tem que vir as visualizações? De um lugar chamado for you. O que é a for you? É aquela página chamada para você. Que está lá na página principal do aplicativo. É de lá que precisa vir as visualizações do seu vídeo. Só a página para você e daquela lupinha de pesquisa. Sabe quando você clica lá e quer pesquisar um vídeo? Aquela lupinha assim. Aquela lupinha. Se você clica na lupinha e digita um assunto, por exemplo, dicas do Quai, aí aparece um vídeo. Apareceu o meu vídeo, por exemplo, e você assistiu o meu vídeo, então faz pontos para mim em termos de visualização. Agora, se eu entrar no seu perfil, por exemplo, eu pego lá o perfil da Neuma. Ah, vou lá ajudar a Neuma hoje. Entro no perfil da Neuma e fico assistindo os vídeos dela. Eu não estou contando ela, porque ele não vai pontuar. As visualizações não serão contabilizadas. Por que isso, gente? Porque o Quai não vai pagar para criar um grupo de 200 pessoas que fica entre si vendo o vídeo. Ou entre si comentando o vídeo. Ele quer que isso seja orgânico. Ele quer que você faça conteúdo bom para aparecer na For You. Se fosse para pagar, para você ficar dentro da família postando vídeo muito ruim. E todo mundo indo no seu vídeo muito ruim comentar. Então, seria uma coisa catastrófica. Porque aí não precisaria ter qualidade. O Quai quer pagar para qualidade. Ele não quer pagar só pelo criador. Mas pela qualidade do criador. E ele dá para você. Aí assistiu o vídeo de três dimensões. Não está dando? Nesse sentido de apresentação. Três dimensões. Três dimensões. A primeira... Não está dando para entender. Não está dando? Não. Está picotando demais. Está picotando demais? Puxa vida. Será que eu vou ter que mudar de vídeo? Agora melhorou. Agora melhorou. É, se der umas picotadinhas, vai ser normal por causa da internet. É, a internet. Só para não perder o lenha de raciocínio. Porque senão pode parar. Você pode passar e eu perder. Sim. Tá? Agora, lembra que está gravado. Tudo gravado. A gravação aqui vai ficar perfeita. Porque a gravação está sendo feita aqui. Então, você vai conseguir depois assistir a gravação da aula de novo. Tá bom? Só porque a gente não pode lidar muito com esses desafios de internet. Né, gente? Eu estou longe do roteador. Hoje me prejudicou bastante aqui na live. Mas fica tranquilo que para amanhã eu já vou resolver isso. Aqui, ó. Vamos lá. Para cada vídeo que exceda 10 mil visualizações. 10 mil visualizações. No prazo de 7 dias, você já consegue fazer mais 20 pontos. No prazo de 7 dias, você já consegue fazer mais 20 pontos. Agora, vamos entender isso. A pontuação começa no domingo, 13 da tarde. E termina no outro domingo, às 12 e 59. Nossa, minha letra é horrorosa, né? Termina no outro domingo, às 12 e 59. Então, o seu vídeo postado neste domingo, a partir das 13 da tarde, tem até o próximo domingo, 12 e 59, para chegar em 7, em 10 mil visualizações. E você ganhar 20 pontos adicionais. Tá? Aí você fala, tá, mas hoje é sábado. Eu postei o vídeo hoje. Ele tem só até domingo, às 12 e 59, para fazer as 10 mil visualizações? Não! Tem o prazo de 7 dias. Então, pode ser que hoje, no seu perfil, tenha vídeos de 7 dias atrás, que chega nas 10 mil visualizações. Se isso acontecer, hoje você vai ganhar mais 20 pontos. Tá? Então, se isso acontecer, hoje você vai ganhar mais 20 pontos. Mas lembrando, depende dos outros. Tá? Se tiver dúvida sobre isso, coloca no bate-papo que eu já vou lá responder. A outra possibilidade que aqui é mais fácil para a gente, embora ainda dependa dos outros, para cada mil visualizações, mil visualizações, que o seu vídeo atingir no dia da postagem, no dia da postagem, aqui é em 7 dias. As 10 mil visualizações, em 7 dias. As mil visualizações, no dia da postagem. Então, qual é o dia da postagem? Ele começa hoje, às 13 horas, acaba amanhã, às 12h59. Então, nós estamos no sábado. A postagem de hoje, a partir das 13 horas da tarde, tem até amanhã, 12h59, para fazer mil visualizações. No caso dos vídeos que você postou ontem, depois das 13h da tarde, tem até hoje 12h59 para fazer mil visualizações. Se fizer, você ganha mais 5 pontos. Mais 5 pontos. E pode ganhar, no máximo, 50 pontos por dia. O que significa isso? Que se você tiver 10 vídeos que faz mil visualizações, vai ganhar mais 50 pontos. Se você tiver 5 vídeos que faz mil visualizações, você vai ganhar 25 pontos. Se você tiver um vídeo, um vídeo que fez 10 mil visualizações, você vai ganhar 50 pontos. Por quê? Para cada mil visualizações, por cada mil visualizações, de aumento, ou seja, cada mil a mais que o seu vídeo do dia conquista, você ganha 5 pontos. Se você fizer um vídeo com 10 mil, você ganhou 10 vezes esses 5 pontos. Então, deu um total de 50 pontos. Isso aqui, quem consegue, quem consegue fazer vídeos que dá 1K, aumenta muito a pontuação. Porque de 5 em 5, pode chegar até a 50. E aqui vem a terceira hipótese de vídeos, de visualizações, que depende dos outros, que é para cada 500 visualizações, no interruptor de conjunto. O que é conjunto, que a maioria das pessoas confunde? Conjunto é você pegar um monte de coisa parecida e colocar junto dentro do seu perfil. O lugar onde tem esse conjunto chama playlist. Playlist. Quem já cresceu o nível de criador, possivelmente já ganhou o direito de criar as suas próprias playlists. Quem não cresceu ainda o nível de criador, ou não teve a liberação do criador playlist, o QAI cria playlists automáticas de acordo com o que ele interpreta nos vídeos. Então, se ele interpretar que os seus vídeos têm uma sequência, ele forma um conjunto, cria uma playlist. Normalmente, ele já faz com dois vídeos. Nessa playlist, se você receber 500 visualizações, você já ganha dois pontos. Para cada 500 visualizações, dois pontos. E você pode atingir até 20 pontos por dia. Então, aqui vai uma dica importante. Quem tem o botão criar playlist, pega quatro, cinco vídeos de uma linha de assunto parecida, cria uma playlist, coloca um título e publica. Que vai aumentar um pouquinho suas pontuações, que dá mais dois pontos aqui por cada 500. Quem não tem o botão playlist, vai manipular o QAI para ele criar a playlist de acordo com o que você quer. Nem sempre dá certo, mas é possível que dê. Como é que funciona isso? Você simplesmente vai criar uma sequência de um, dois, três, quatro, cinco vídeos de temas que se relacionam, ou seja, que estão próximos, que têm uma conexão entre eles, e vai, na hora de você escrever na... Cadê aqui? Onde é que está o texto? Não sei onde é que escreve o texto aqui. Na hora de você publicar o vídeo, como é que fazer a descrição do vídeo, você vai simplesmente... Eu não sei onde é que escreve. Enfim, você vai, por exemplo, na descrição do vídeo, colocar assim, parte um... Parte um, coloca assim, ó. Parte... Escreve na descrição do vídeo, não é dentro do vídeo. É naquela parte em que você coloca as hashtags, enfim. Parte um, tracinho, e aí põe o assunto do vídeo, e bota lá as hashtags correspondentes da família, ou aquelas que têm a ver com o conteúdo do seu vídeo. Postou o segundo vídeo? Parte dois, tracinho, descrição, hashtag. Até fazer isso com cinco vídeos. O qual vai identificar que tem uma sequência, e vai criar uma playlist maior e mais inteligente para você. Tá bom? Bora para as perguntas. Vamos ver o que vocês estão falando aqui para a gente. Ah, o Ricardo... Deixa eu ir lá de baixo para cima, né? Porque já tinha várias pessoas que perguntaram antes, né? Franciano e Santana. Ah, o meu nicho é planta, já expliquei. No meu canal só tem vídeos de comédia. Clayton Quadros está falando. No meu canal só tem vídeo de comédias. Então, desde que você esteja num estilo só de comédia, está bem nichado. Isso é importante, tá? Ricardo Mello. Claro, se puder responder as minhas dúvidas lá em cima. Vamos chegar lá, tá? Clayton. Meus vídeos são bem bagunçados. Já respondi isso aqui, tá? A regra da família é igual para todo mundo. Isso aqui já foi. Já respondeu a minha pergunta. Mas quem publica o dia e não pode publicar tudo... Como é que é? Ana Cristina de Lima. Mas quem publica o dia a dia não pode publicar de tudo um pouco o que faz? Esse é o único nicho em que publicar de tudo um pouco do que faz em termos de rotina pode. Só que publicar de tudo um pouco de rotina não é uma hora você aparecer no vídeo falando uma mensagem da Bíblia e na outra você aparecer lavando louça. Aí você não está fazendo de... Aí você não está criando um nicho. Você está postando aleatório. Se você vai postar rotina você vai escolher qual rotina você vai mostrar. É limpando a casa? É arrumando a roupa? É lavando a roupa? Então isso está mais ou menos junto. Tá? É a rotina da casa no sentido das conversas das brigas com o marido das coisas com os filhos sei lá, fazer a lição da criança junto. Aí você está dentro de um outro estilo de rotina. O erro de quem faz registro de vida é achar que pode postar de tudo. Não é rotina de vida de qual parte da rotina você vai criar vídeo. Tá? Se vocês fazem... Hora está fazendo humor com o marido e com a criança daqui a pouco aparece sei lá, estendendo a roupa no varal não é rotina de vida com nicho definido. É aleatório. É postar de tudo um pouco. Tá? Então é isso que queima o perfil de registro de vida. No meu caso a não ser quem já cresceu, gente Lindacis Giliardes da vida ele já tem 3 milhões 7 milhões de seguidores já tem fãs ele já tem gente engajada tem gente que se eles não falarem nada na frente do vídeo só ficar assim, ó com a cara está talada vão assistir vídeo até o final então vão falar Ai que lindo! Tá? Nós que estamos começando temos que ter foco num nicho e até subnicho digamos assim num tema e num sub tema. meu tema vai ser esportes mas o que? Eu vou falar de futebol ou de vôlei ou de basquete? Meu tema vai ser carro eu vou falar de carro esportivo de carro utilitário ou de caminhão ou de moto meu nicho vai ser notícias eu vou falar de notícias de esportes ou notícias de política ou notícias de governo ou fofoca de artista tá? Não dá pra fazer de tudo se vocês querem crescer rápido precisa fazer uma coisa só repetidamente por que que eu cresci rápido na plataforma? porque todo dia eu aparecia no vídeo falando uma dica da plataforma só isso que eu fiz nunca fiz nada uma vez alguém me desafiou eu falei vou fazer um vídeo do meu café da manhã vou postar eu sem visualizações por quê? porque tá fora não tem nada a ver com o que eu tô fazendo no meu caso que a música eu cantando vale então três vídeos cantando vale três vídeos cantando vale não tem problema nenhum tem que postar quantos vídeos por dia e por quantas horas ontem eu postei e recebi 20 pontos então postar quantos vídeos por dia e quantas horas nós vamos ver na sequência vamos mostrar uma tabela eu fixo todos os dias e não aparecem os pontos dos vídeos fixados diários Luana Diniz se o seu perfil está sem nicho claramente definido não vai pontuar Ricardo dúvida 2 se o vídeo flopar tem como desflopar gente uma vez que você posta um vídeo você perdeu totalmente o controle dele não existe isso mas pode ser que daqui a uma semana um ano sei lá quando por qualquer raio que o parta o vídeo aumenta as visualizações porém no Quai não vale de nada passou 7 dias e o seu vídeo não andou esquece aquele vídeo porque mesmo que ele vá viralizar em termos de monetização você não vai receber nada ele já venceu já acabou já foi não tem mais como monetizar aquele vídeo depois de 7 dias no Quai claro que se você tiver um vídeo que viralizar daqui um ano você vai ter a chance de aumentar o número de seguidores com esse vídeo que viralizou as pessoas vão chegar em outros vídeos seus então não é que não seja importante mas para a monetização não vai contar como saber qual vídeo deu certo o vídeo que conseguiu comentários curtidas compartilhamentos e boas visualizações lembrando que boas visualizações dependem do seu tamanho de criadora de conteúdo e assim às vezes você posta um vídeo muito bom no meio de vídeos muito aleatórios muito confusos aí você fala pô mas aí eu postei um vídeo bom não andou não vai andar quem posta um vídeo bom no meio de muitos vídeos ruins não vai andar porque a plataforma olha o conteúdo como um todo e não um único vídeo quando você começar a acertar o passo você vai ter que gravar muitos vídeos e postar muitos vídeos por muito tempo até o cara identificar que agora você tem foco tem nicho e aí começar a distribuir os seus vídeos muito tempo mesmo então por que que quem está começando agora tem um menino que eu entrei na live ontem ele começou há um mês gente ele começou há um mês a conta dele está crescendo absurdamente absurdamente porque do dia que ele começou ele já começou postando vídeo com um único tema posta vídeos todos os dias ele tem disciplina ele interage com os seguidores dele mesmo robozinho ele responde que ele não tem muito comentário ainda mas já tem e ele assim cresceu muito rápido você olha o perfil dele todo redondinho assim ó todo igualzinho cresce super rápido tá agora quem faz tudo no bagunçado não rola uma é sobre pontuação como é que é de views na família 24 horas são 500 views ou 1k em 24 horas quantos nossa que pergunta confusa Ricardo uma é sobre pontuação de views na família em 24 horas 24 horas 1k 24 horas 1k e na playlist 500 visualizações tá e quantos pontos eu recebo por isso vamos voltar na tabela tá tá aqui na tabela meu amigo visualizações 1k 5 pontos por cada 1k 50 no máximo playlist 500 visualizações 2 pontos por cada 500 20 pontos no máximo tá bom meu amigo Ana Cristina publicar vídeos evangélicos ao vivo e gravado pontua então ao vivo ao vivo é um problema você vai postar onde da igreja compartilhar a transição da igreja até pontuar pontua não vou mentir mas o Quai vai considerar vídeo de pouca dedicação o Quai quer criador de conteúdo original quem é indiscutivelmente o criador de conteúdo original infalivelmente o que faz isso aqui pega a câmera olha pra câmera grava e fala esse é indiscutivelmente um criador de conteúdo claro que aí nós não estamos entrando no mérito da qualidade do que ele está falando mas em princípio a pessoa que fala na frente do vídeo ela pega o celular e pá 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 é criador de conteúdo a pessoa que bota uma câmera pra gravar um povo na igreja orando e transmite não é criador de conteúdo então o Quai não considera isso conteúdo original vai pontuar na família vai gente tudo que vocês fizerem na plataforma vai pontuar a diferença é que não vai receber você pode fazer um milhão de pontos não, não dá pra fazer porque não chega nisso mas você pode fazer quatro mil agora não estou lembrando bem quatro mil seiscentos e poucos pontos que é o máximo que dá pra fazer na família por semana e receber noventa e três reais só que você não vai receber se você estiver ligando uma câmera e transmitindo um culto tá porque isso não é conteúdo evangélico ah mas eu estou ligando a câmera pra transmitir a banda cantando na igreja dá no mesmo porque não é você que está na frente do celular cantando se você vai cantar na igreja bota o seu tripézinho na sua frente você não a banda você aparece cantando aí sim é conteúdo original tá Juscelia Santos Souza desculpa se eu colocar dois vídeos com cinco minutos consigo 45 pontos de jeito nenhum de jeito nenhum a regra é clara vou voltar nela aqui publicar vídeos um vídeo de 15 segundos por exemplo um ponto máximo 15 pontos se você postar 15 vídeos um vídeo de mais de um minuto dois pontos máximo 30 pontos então 15 vídeos de mais de um minuto 30 pontos 45 pontos em nenhum lugar aqui dá pra você postar só essa quantidade de vídeos que você está se referindo dois vídeos com cinco minutos com 545 pontos não porque um único vídeo não importa se ele tem um minuto ou cinco minutos vale dois pontos um único vídeo vale dois pontos se vai postar dois vídeos vai fazer quatro pontos tá dois vídeos de cinco minutos quatro pontos quer ver o que mais Nelma falhou a falha falhou a falha foi boa né Oi minha dúvida eu gravei quatro vídeos só recebi 16 pontos se você gravou quatro vídeos quatro vídeos de mais de um minuto você recebeu dois pontos por cada vídeo já dá oito oito pontos deve ter feito um comentário alguma coisa deu 16 pontos tá gravar só quatro vídeos nunca vai fazer a pontuação necessária principalmente se não fizer as outras interações importantes tá tem que ter um nicho específico Rosângela indiscutivelmente Ricardo Mello bom dia tenho duas dúvidas é que as dúvidas aparecem fora de ordem aqui meus vídeos são aleatórios não rola tá minha pergunta é melhor no áudio é Cleiton tá difícil abrir o áudio aqui que atrapalha um pouco tá certo vamos ver aqui tá aparecendo em ordem invertida é isso beleza Ana Cristina entendeu não está aparecendo a tabela a tabela vai aparecer depois o que não está aparecendo não está compartilhando tá sim gente é que vocês tem que localizar ela aí tá certo bora lá ah não não está aparecendo mesmo tem toda razão não tá sim retornar a apresentação ah estava pausado desculpa gente mil perdões não estava mesmo tá não estava mesmo tá mas vocês entenderam depois vocês podem pegar a tabela aí e comparar tá seguindo 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 vamos tentar falar com alguém que está na fila vamos tentar vamos tentar vamos tentar Viviane Branco abre seu microfone tenta falar comigo por favor objetivamente bom dia bom dia bom dia na verdade você já respondeu a minha dúvida era sobre nicho de política que eu sempre falei sobre notícias só que tem dia que não tem o que falar o povo não apronta nada e você fica sem ter o que postar boa e aí você fica torcendo para alguém abrir a boca daí o que eu tinha pensado como opção em falar sobre famosos mas você já disse que teria que ser um foco só né é melhor é melhor você até pode fazer só que assim o Quai ele quer que você tenha um nicho quando o nicho é muito abrangente como é o caso de notícia ele quer que você tenha uma notícia específica então se você fala de notícia de político tem um público voltado para notícia de político quando você fala de artista é outro público então por isso que no mesmo perfil fica muito ruim você fazer as duas coisas porque o Quai vai falar assim e essa pessoa está postando dois trecos diferentes eu não consigo distribuir o vídeo dela se ela falar só de política eu consigo se ela falar só de artista eu consigo é o algoritmo é burro gente não pense que o algoritmo é inteligente não é burro aliás se ele fosse inteligente ele viralizava todo mundo deixa eu só aproveitar e fazer só mais uma pergunta eu vejo aquelas tarefas lá do hashtag ouvir comentar que se eu cumprir e postar esse vídeo prejudica também não tem nada a ver porque eu nunca faço as tarefas se você cumprir quer dizer se você não colocar por exemplo assim tem aquela do futebol digamos assim aí o meu nicho é política eu cumpro e posto o vídeo ele sai fora do nicho é não pode não então não tá certo não fazer tá certo não fazer fica já o alerta pra todo mundo aqui quando uma hashtag é criada ele vai mandar pra todo mundo ele não vê nicho do perfil e manda para o nicho do perfil ele dispara uma comunicação geral que vai pra todas as contas do quadro a responsabilidade em filtrar se aquilo serve no meu canal ou não é minha é nossa de cada um então quando tiver uma hashtag de futebol vai ser enviada pra todo mundo quando tiver uma hashtag dia das mães vai ser enviada pra todo mundo quando tiver uma hashtag do São João vai ser enviada pra todo mundo aí você faz o filtro meu nicho é de notícia de política não faz o menor sentido usar essa hashtag não use se usar vai prejudicar todo mundo aqui que já usou uma hashtag que não tem a ver com o seu conteúdo já prejudicou o seu conteúdo por quê? o Quai vai identificar que você está querendo ser oportunista de uma campanha sem se esforçar dentro da campanha se a campanha é pra falar do futebol do jogo do time não sei o que é porque ele está direcionando essa atividade pra quem fala de futebol aproveitar a hashtag e criar um vídeo dentro da ideia da hashtag pra ter chances de alcançar mais pessoas aí alguém que faz sei lá comentário sobre planta faz um vídeo sobre planta vai lá e fala vou usar a hashtag futebol porque assim viraliza o que planta tem a ver com futebol qual é a ligação de um assunto com o outro nada toda vez que você usar uma hashtag independente se ela está no seu nicho ou não toda vez que você usar uma hashtag você já corre um risco danado do teu vídeo flopar por quê? o que é a hashtag? é uma caixinha onde o seu vídeo vai ser colocada dentro vamos imaginar o seguinte quem mora em prédio aqui vai conseguir interpretar melhor o que eu estou falando quem mora em casa vai tentar imaginar o que eu vou falar quem mora em prédio lá embaixo na recepção tem uma caixa de correio um buraquinho para cada apartamento uma caixinha um buraquinho então chega o carteiro ali ele vê esse aqui é do apartamento 101 ele joga dentro da caixinha 101 esse aqui é do apartamento 215 ele joga dentro do apartamento 215 esse aqui é do apartamento 450 ele joga dentro do apartamento 450 só quem mora no apartamento 450 vai ter acesso àquelas cartas porque aquelas cartas foram direcionadas para o apartamento 450 ninguém dos outros apartamentos vai receber aquele conteúdo está entendendo o que significa a hashtag? agora sim tá? ficou mais claro para vocês gente? pode falar quem quiser perfeito perfeito Neuma está me ouvindo? estou ouvindo assim o problema é claro é como eu ouvi um colega falar mas Neuma foi o Koi que mandou eu usar não meu filho ele distribuiu para todo mundo tu sabe a senhora que tu precisa? ô minha amiga que fala ótima sua porque o Koi não manda e ninguém o Koi manda a informação para o criador usar o cérebro e identificar se aquilo se encaixa para ele como é que o Koi separaria 47 milhões de usuários para saber para quem mandar o que não tem como o Koi é como por exemplo a Netflix digamos assim a Netflix lança um filme e joga lá aí a pessoa vai assistir aquele filme se ela gostar daquele filme mas o filme está lá para todo mundo não tem como o Netflix falar assim não esse filme eu vou mandar só para Neuma só para Jonaína só para Rosângela só para Viviane e só para Maria José e só para o Klau não vai mandar para todo mundo agora todo mundo se interessa por aquele conteúdo não hashtag é a mesma coisa se você usa hashtag de futebol e o teu vídeo não tem futebol então você acabou de criar um problema gigante no seu perfil porque você pegou o teu vídeo de planta mandou para a caixa do futebol o povo que vai na caixa do futebol não quer planta quer futebol está claro isso? então posso fazer uma pergunta? anda venha Tatiana pode fazer Tatiana o meu lixo é motivacional reflexões motivacionais então assim eu não vejo uma hashtag que no caso combine com o meu lixo não use nenhuma essa agora é isso que eu queria saber é mas só que assim se você está dentro de uma família tem as hashtags padrão de família que é crescer 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 na família estrela de família estrela de família ultra 10 cavis essas são hashtags de família essas são genéricas pode ser usada em qualquer tipo de conteúdo só que aí vai levantando a mão então vai levantando a mão para colocar uma fila o Cláudio eu assisti um vídeo o outro dia e o cara estava informando que se não tivesse hashtag no meu vídeo ele não não contava na família não 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 incluía não falou falou esse cara falou absurdamente bobagem não tem nada a ver onde onde vamos voltar na nossa apresentação vocês estão vendo a apresentação estão né vamos voltar aqui na nossa apresentação vou voltar na primeira tela tá que é essa tela aqui nessa tela aqui consta somente o que pontua na família em nenhum lugar dessa tabela está escrito hashtag nenhuma tarefa dessa tabela é hashtag então se você usar ou não usar hashtag vai pontuar do mesmo jeito porque se você fez a tarefa que está na regra de família vai pontuar ah tem muita gente que já fala isso mesmo se não usar a hashtag crescer na família você não vai pontuar mas onde é escrito isso na tabela não tem porque não é verdade o que que são aquelas hashtags para crescer ultra 10 e estrela são hashtags para dar a possibilidade de você ter mais alcance nos seus vídeos por exemplo a hashtag crescer na família ela normalmente é liberada para contas que estão começando que entrou na família que está começando a desenvolver o trabalho então a hashtag crescer na família como primeira meta atingir 500 sozinho sozinho o seu vídeo postou com a hashtag crescer na família chegou em 500 visualizações então ele entrou ele foi aprovado aí vai ajudar o vídeo a ter mais visualizações ele vai impulsionar um pouco o seu vídeo porque você atingiu a meta de 500 visualizações sozinho e usou a hashtag crescer na família já a ultra 10k vis ultrapasse o que significa ultra 10k vis gente ultrapasse 10 mil 10k de visualizações olha o que significa ultra 10k vis ultra ultrapasse 10 10k k mil 10 mil vis visualizações então o vídeo nessa hashtag só vai ser aprovado quando ultra 10 mil visualizações por isso que vocês olham lá na central e falam por que que todos os vídeos que eu posto com a hashtag ultra 10k vis dá sempre na provado provado reprovado por que ou então ainda ou então ainda passe ainda não aprovado se ele sozinho atingir 10 mil visualizações e dali pra frente da frente começa a ajudar o teu vídeo a andar mais ou seja aparecer mais fora entendeu pergunta vem ô Clau ver bem aí no caso o meu perfil é de humor como você sabe eu já te falei aí é aquele aquele hashtag que que o quai manda que eu achei que fosse obrigatório não é necessário se não tiver sentido com o meu nicho não é isso? isso primeiro que o quai nada é obrigatório ele manda todo mundo tá segundo que não tem a ver com o teu conteúdo se você usar você vai se lascar todinha certo aí no caso pronto aí veja aí eu então acho que foi isso aí não tem aquele hashtag São João esses que eles vão mandando hashtag Copa do Mundo aí eu fui colocando fui colocando por isso que não é outra parte por isso não é outra parte pensa comigo aqui voltando na história da caixinha do correio no prédio tá o que acontece o carteiro é a carta por exemplo a carta era para o apartamento 212 ele se confundiu e colocou a carta no 450 a pessoa do apartamento 450 foi pegar a carta e vir uma carta que não era do interesse dele ele foi lá e devolveu a carta quando você usou quando você usou a hashtag Copa do Mundo num vídeo que não Copa do Mundo o seu vídeo foi devolvido entendeu porque ele está fora certo aí no caso eu posso eu posso colocar o hashtag humor né que é o que faz sentido com o meu nicho ou deixo em branco né se não tiver sentido é melhor deixar sem nada não é isso vídeo sem hashtag não tem problema ele vai ser distribuído do mundo tá o preferencialmente as hashtags da família né Crer na Família e também a hashtag Estrela de Família no entanto eu sempre sugiro inteligentemente o seguinte então o somente a família porque ele exige apenas 500 usuários de som para ser aprovado não é que está falhando Daniel falhou foi é ver bem aí preferencialmente é melhor não usar hashtag né que ele entrega da mesma forma né quando você não usa hashtag é zero já o risco de você usar hashtag errada é enorme tá cortando viu Cló não entendi não escutei tá o risco estão me ouvindo agora se puder repetir a questão do hashtag que você falou que é a melhor para usar sim vou repetir boa boa vocês quando eu vou tentar fazer vou tentar fazer o áudio pelo celular tá vou tentar aqui peraí um pouquinho peraí um pouquinho deixa eu entrar aqui aí eu uso meu 4G só um minutinho meus amores eu queria me despedir de vocês agradecer eu tenho horário do trabalho vou sair da reunião mas assim bem satisfeita amanhã a gente se vê de novo maravilha minha querida beijo amo vocês beijo tchau tchau beijo tchau tchau joia vocês estão me ouvindo melhor agora tô então eu vou fazer o áudio vai pelo celular tá e o e eu ouço vocês aqui vai ser meio confuso porque eu tô ouvindo a minha própria voz então pensa mas não tem problema não pelo menos a gente tá ouvindo melhor isso porque tava cortando isso tá maravilha então assim ó voltando na questão de qual hashtag eu usar que falhou bastante e vocês perderam a hashtag é uma oportunidade do seu vídeo ser entregue para um público específico gente eu não vou conseguir eu não vou conseguir me ouvir ao mesmo tempo então eu vou ter que baixar que tá muito estranho pra mim eu vou deixar baixinho pronto que aí acho que não atrapalha ah pronto é que tava alto gente eu tava gritando no meu próprio ouvido não dá eu odeio minha voz imagina eu me ouvir Deus me livre sim não gosto da minha voz aliás até sobre isso também eu posso até falar um pouquinho depois se vocês tiverem dúvidas sobre isso tá porque a galera fica ah mas minha voz é feia quem disse o fato de você não gostar da sua voz não quer dizer que não vai ter um monte de gente que vai gostar mas enfim vamos no foco quando você usa uma hashtag você direciona o seu conteúdo para um público específico então uma hashtag de esportes é como você dizer para o qual é o seguinte eu quero que o meu vídeo seja entregue para alguém que faz esportes se você não faz esportes se manda o seu vídeo para essa hashtag você está mandando o seu vídeo para as pessoas erradas agora quando você quer usar uma hashtag certa você vai encontrar uma hashtag que tem a ver com o teu conteúdo a nossa amiga Maria falou eu faço humor posso usar a hashtag humor pode está tudo a ver está entregando para o público certo porém você vai entregar seu vídeo só para quem gosta de humor então a hashtag é um limitador é um limitador exatamente então por isso que eu não uso eu só uso as três hashtags que tem dentro da central do criador nas tarefas de família que é o que? crescer na família para quem aparece crescer na família ultra 10 Kvis que é ultra 10 ultrapasse 10 mil visualizações e a estrela de família tá essas hashtags são de família e servem para ajudar impulsionar o seu vídeo não tem a ver com o público é diferente de humor que vai para um público específico a crescer a ultra e a estrela é genérica vai para todo mundo o vídeo exato o Flau mas veja é estrela e estrela e o outro pronto ele o manda às vezes eu posso mandar assim o que está indicando eu posso colocar ele sempre o hashtag estrela pode colocar sempre não tem problema porque na verdade essa hashtag ela renova a cada sete dias o prazo então às vezes você vai entrar sumiu mas é só porque está na renovação então pode padronizar eu padronizei coloco tudo entendeu? perfeito valeu muito obrigada pela resposta tem quatro pessoas com a mão levantada vamos tentar ouvir vocês Maria José a Elaine desculpa Eliane a Tatiane e a Lúcia agora tem só três vai lá Lúcia bom dia bom dia pessoal bom dia faz hashtag eu tenho uma hashtag única minha e levo o meu nome eu uso hashtag o Cineves não estou fazendo errado não 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 está não porque essa hashtag não é limitadora ela não essa é uma hashtag que é diferente das que o Quai cria é uma hashtag que você cria uma personalização do teu conteúdo para dar a chance de que uma pessoa na descrição do teu vídeo quando vê a tua hashtag clica e vai ver todos os vídeos que você tem sabe quando vocês clicam numa hashtag por exemplo do futebol aí lá tem um monte de vídeo aleatório né todo mundo que usou aquela hashtag aparece ali no seu caso como a hashtag do seu nome só vai aparecer os vídeos que você posta e é legal porque você cria como se fosse uma galeria que as pessoas podem acessar muitos vídeos seus através da sua hashtag foi isso que eu pensei e em todas as redes que eu participo eu uso essa mesma hashtag como forma do pessoal me encontrar é uma personalização é muito bom pode fazer sim vocês todos podem criar uma própria hashtag e usar o vídeo de vocês eu já fiz isso também no passado deu super certo viu obrigada viu Klau nada Eliane o Klau estava falando sobre o 10k né isso então no caso do meu que foi para 10k ontem de seguidores né mas e daí agora como que eu vou fazer porque eu faço aqueles vídeos que o Klau pede aqui dos efeitinhos não pode ser por eles porque eu acho que foi pouco vídeo eu não sei dizer porque que foi da 10k eu nem esperava por isso né nem sabia eu não entendi sua pergunta minha querida ó você está falando sobre agora não estou ouvindo ninguém não tem ninguém aí não a gente está aqui você está com a salmão voltou agora normal mas está ouvindo deu uma deu uma pausa agora foi aqui que deu a pausa mas já voltou Eliane reparte essa pergunta por gentileza o Klau você tinha falado sobre assim que quando vai para 10k é bom né quando vai o que é um sinal é um sinal que o pai está aceitando o trabalho não é é um sinal que o público o público está vendo valor no seu trabalho porque o pai não segura nosso vídeo então Klau mas aí que eu fico agora pensando né como daí que eu fui nos 10k foi pelos vídeos do que eu estava fazendo dos produtos ou os vidinhos que eu fiz os vídeos que eu fiz foi bem pouquinho aí desse efeitos aí sabe não mas o que você tem 10k no perfil ou num vídeo ai eu não sei Klau eu não sei você tem que saber você tem que ir lá você tem condições de ver se é um vídeo que tem 10k ou se é um onde que você viu essa informação do que você fala dos 10k de visualizações é porque está no meu perfil mas é o total é não o total é a soma de todos os vídeos todas as visualizações de todos os vídeos Ah então eu entendo essa parte mas aí no caso que nem o meu é sobre os vídeos que eu fazia né Sim mas não tem qual é a questão o total de visualizações do perfil não diz absolutamente nada Tá não então eu entendo em parte eu falo assim vamos supor agora que eu vou parar de fazer os vídeos que eu não vou poder fazer mais no caso né o que que eu vou apresentar Cláudio Ah mas aí ela quer trocar de nicho ela quer trocar de nicho o que você ótimo obrigado por falar meu amigo o que você quer apresentar essa é a pergunta porque nicho tema é uma coisa que a gente tem que escolher um que a gente gosta um que a gente vocês por exemplo eu vou dia 19 de julho eu vou completar um ano de canal vocês já me viram ficar um dia sem postar vocês já me viram um dia eu apresentar vídeo triste chateado pra baixo esse trabalho que eu tô com vocês aqui eu tô desde as 5 da manhã no ar eu tô no mesmo pique que eu tava 5 da manhã sabe por quê? porque eu amo fazer isso então o que que você ama fazer? o que que você ama falar? qual é o assunto que você ficaria na praça tá 24 horas falando sem se preocupar em ganhar dinheiro com aquilo esse é o tema que você tem que escolher então é que no caso eu fazia o tema dos produtos até que eu acho que é Francisco o nome do rapaz que entrou ontem na live aí ele falou pra mim você fala sobre os produtos igual você falou mesmo mas eu falando eu apresentando sobre as meninas que emagrecem com os produtos mas no caso eu não posso mostrar o preço acho que ele falou o valor do produto não, nada 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 que induza ou que faça aparecer uma propaganda mesmo que discreta não pode fazer tá eu já tava imaginando que não ia poder mesmo uma hora eu tava esperando alguém falar o Carl e assim também e na parte eu até poderia fazer de falar sobre os produtos e não mostrar ele de alguma maneira mas só que eu tenho problema de fazer as lives eu não eu não eu não sou live vamos falar na hora que eu chegar em live por favor então tá bom porque a gente vai ter esse tema aqui só pra gente manter uma ordem de tema senão a gente vai girando mas a gente fala sobre isso vem comigo rapidinho o microfone tá oi ótimo eu acho que na hora que ela tava falando dos 10k ela tava referindo aos 10k lá no perfil dela total não nos 10k em cada vídeo é o total o total o total de visualizações gente só tem uma importância pra cálculo pra subida de nível de criador tá mas não assim tem gente que fala assim esses dias alguém falou assim ah eu viralizei eu cheguei a 100 mil visualizações viralizei nossa que legal vou correndo lá não achei o vídeo não é o total do perfil desculpa não é isso viralização não é isso posso fazer uma pergunta sobre visualização passa tem alguma coisa a ver no caso eu vou postar meus vídeos aí eu tirei o automático da família e não posto direto na família tem diferença de visualização quando eu não jogo direto na família jogo direto na For You então primeiro que você não joga nada na For You você joga no seu perfil o seu perfil não é For You o seu perfil é Feed quando a gente está no nosso perfil a gente não está na For You a gente está no nosso perfil a For You é quando você clica na casinha e vai pra tela principal do Quai fora do nosso perfil ninguém joga vídeo ali a gente joga no nosso perfil se o Quai começar a entregar o vídeo na For You e as pessoas começarem a interagir e gostar aí vai aparecer cada vez mais gente pra ver esses vídeos tá mas não foi a gente que jogou na For You a gente joga no perfil ah tá entendi mas tem diferença se o jogo está direto na família a quantidade de visualização você sabe me dizer não então vamos lá vamos separar de novo não tem como você jogar direto na família você só posta vídeo no perfil o que você faz na família é compartilhar o vídeo compartilhar o vídeo pra fazer um ponto é só essa função de compartilhar o vídeo na família ponto não tem nada a ver com visualização se alguém dentro da família assistisse o vídeo naquele link não vai pontuar não vai calcular pra visualização porque a sua visualização não veio da For You então qual é a única atividade nessa tabela que está aparecendo pra vocês qual é a única atividade que postar vídeo dá ponto é postar o vídeo no seu perfil o compartilhar na família que a gente vai falar na sequência apenas te traz ponto e não visualização ok obrigado ô Clau veja bem quem travou eu, vocês, todos nós tem sentido a visualização com a quantidade de seguidores você perdeu a sua conexão de rede eita que eu estou lascado com essa reunião com a internet ruim Clau o áudio está bom Clau viu Clau Clau gente eu não consigo ouvir vocês porque o computador ficou sem conexão com a internet mas eu estou aqui no celular ainda bem que eu estou usando dois recursos aí vocês estão me ouvindo mas não tá eita vou aumentar o volume aqui claro só uma sugestão eu vi no pessoal todo mundo cheio de dúvidas não seria melhor explicar a tabelinha depois no final a gente ir senão ó você tem compromisso ou não é tenho é que assim eu fico chateado de não poder ouvir as pessoas mas as pessoas também não entendem que a pergunta era para ter sido feita sobre aquele tópico que eu apresentei aí eu não quero ser indelicado de cortar as pessoas e aí a gente fica nesse jogo de eu vou tentando ser gentil e a gente vai perdendo o foco porque quando eu falo de postar vídeo eu quero que as perguntas que venham sejam sobre este assunto porque os outros vão aparecer no momento certo nós vamos falar sobre todos os assuntos da tabela então por exemplo compartilhar vídeo na família nós vamos chegar nesse assunto quando chegar nesse assunto venha com a dúvida sobre compartilhamento quando o assunto é vídeos de 10k pergunte sobre vídeos de 10k porque assim vocês me ajudam a ter disciplina na reunião pode ser assim gente dá um ok para mim pode maravilha então vamos seguir oi 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 estou estou bom é justamente ainda sobre o mesmo assunto sobre visualizações eu estou no nível 7 só que eu posto vídeo ele não ultrapassa de 1,3 você poderia me explicar porquê não 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 tem como explicar porque isso é numa análise de perfil eu não tenho o menor de fazer isso numa reunião geral teria que ser análise de perfil eu tenho que falar com você no privado não é isso só que análise de perfil só em julho porque eu estou com a agenda de junho lotada não tem mais como colocar ninguém na análise de perfil em junho perfeito perfeito obrigada tá ok tá jóia mais perguntas sobre o computador não quer voltar para a internet de jeito nenhum deixa eu ver se eu roteio a minha do celular não sei o que houve ali gente tá loucura esse negócio deixa eu ver se eu roteio a minha do celular porque aí eu uso também a do celular no computador só que para isso eu teria que desativar isso aqui vamos tentar vamos tentar vamos tentar dúvidas ainda sobre visualizações não me ouvem tá bom vamos seguir agora como eu perdi a conexão do computador com a internet aí eu não consigo projetar para vocês a apresentação da tabela tá não vamos fazer sem a sem a tela aí vamos aproveitar aqui a oportunidade de conversar com vocês mas sem mostrar a tela se voltar o computador aí eu mostro a tela para vocês tá mas por enquanto não tem como mostrar é bora lá a outra atividade e essa agora só depende de vocês só de vocês não depende de nada de ninguém só vocês que é comentar e responder comentários tá então como é que a gente vai fazer pontos nessa atividade quando você comenta um vídeo seu um vídeo seu você ganha um ponto se você comentar dois vídeos seus você ganha dois pontos se você comentar dez vídeos seus você ganha dez pontos não pode ser dez comentários num único vídeo é um comentário em cada vídeo e não precisa ser nos vídeos do dia pode ser em qualquer vídeo que está no teu perfil só que é comentário você comentar o seu próprio vídeo um ponto para cada comentário dez pontos no máximo que você vai conseguir naquele dia tá para cada um comentário que você responde abaixo do seu próprio vídeo então você responde um comentário abaixo do seu próprio vídeo e pode ser o seu próprio comentário quem ainda não recebe comentário pode responder o próprio comentário tá você vai ganhar também também um ponto por cada comentário que você responder então imagina que você responder dez comentários você vai ganhar dez pontos dez comentários dez pontos tá só que tem que ser respondido um comentário em cada vídeo não adianta você responder dez comentários no mesmo vídeo oi qual? de o máximo é dez pontos? máximo dez pontos tá ouviu? bacana ouvi obrigado tá então máximo dez pontos comentando máximo dez pontos respondendo então era isso a dúvida minha tá quem que tá fazendo outra pergunta é o ricardo oi ricardo respondido então é na verdade estombando dará vinte pontos não é isso dez comentários em dez vídeos diferentes dez pontos respondendo o seu próprio comentário em dez vídeos diferentes mais dez pontos perfeito ok é isso mesmo tá vai dar vinte pontos com essa atividade desde que seja feito da forma como eu expliquei em um em cada vídeo pergunta pergunta sobre esse ponto que aqui nem tem muito o que falar a gente já passa para o próximo eu falei de dez vídeos certo aí você fala assim tá mas eu não posto dez vídeos por dia eu não vou conseguir fazer esses dez pontos vai porque não precisa ser presta atenção não precisa ser no vídeo que você postou no dia pode ser nos vídeos anteriores do teu perfil tá não precisa ser no vídeo que você postou no dia pode ser nos vídeos anteriores que você postou não tem problema acho que eu tô conseguindo voltar a conexão joia agora deixa eu só mudar aqui Cláudio mais uma dúvida sim é o responder o comentário da pessoa que comentou o responder é também é um é um em cada vídeo né não pode ser eu respondi dez 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 comentários naquele vídeo é pra acumulado sim entendo a sua pergunta olha vou falar pra você o seguinte eu já fiz testes já fiz testes e não pontuou respondendo dez comentários no mesmo vídeo não pontuou eu tenho um vídeo aqui que tem mais de três mil comentários então só pra saber é não vai não vai pontuar responder todos os comentários desse só nesse vídeo no dia não vai pontuar é preciso que você responda um comentário diferente desculpa um comentário em vídeos diferentes maravilha muito obrigado jóia voltou a aparecer a tabela pra vocês não não tá aparecendo a tabela não aqui voltou vai voltando aos poucos pra vocês que depende do tempo também da atualização no caso de responder comentários e comentar e responder comentários não tem segredo é um um pra cada comentário e pra cada resposta máximo dez pontos comentando máximo dez pontos respondendo vinte pontos com essa atividade certo deixa eu ver o que o pessoal tinha colocado no chat voltou a tabela alguém colocou é que como eu saí eu perdi todas as perguntas que estavam no chat infelizmente a fila segura um pouquinho tá daqui a pouco a gente tenta falar de novo com a fila colocar aqui na bom dia eu posso fazer uma pergunta pode em relação aos comentários quando a gente faz faz por vídeo a pontuação é a mesma olha que pergunta interessante nunca tinha me feito essa pergunta e também nunca parei pra pensar nesse aspecto vou ter que testar pra encontrar uma resposta eu não tenho resposta porque eu descobri esses dias que tem como você responder o seu seguidor através de vídeos você faz o vídeo e você responde sim tem sim e é até interessante também porque é uma forma de você estar mais próximo do seguidor né desde que isso não afaste você do seu nicho isso tem que ser usado com muito cuidado se o seu nicho inclui responder perguntas por exemplo eu dou dicas da plataforma então no meu caso responder perguntas com vídeo vai ficar completamente dentro do meu nicho agora uma pessoa que posta notícia e de repente responde uma pergunta que não tem conexão em dar notícia tá saindo do nicho tá usando um recurso achando que vai se beneficiar quando na verdade vai se prejudicar entendi obrigada jóia agora vamos para a parte de coisas que você também pode fazer porque só depende de você dentro do grupo da família até agora tudo que a gente fez foi fora do grupo da família a gente não entrou lá no bate-papo não foi lá não falou com ninguém tá só que agora a gente vai fazer ações dentro da família a primeira ação é o login o que é o login gente você acessa o aplicativo depois das 13 da tarde posta um vídeo ele já considera que você fez login você acessou lá o chat da família mandou alguma coisa lá ele já considera que você já fez o login um ponto tá um pontinho só por que que é só um ponto porque não tem esforço nenhum é o simples fato de entrar pra usar o aplicativo então é um ponto a tarefa quanto menos esforço precisa menos ponto dá quanto mais esforço precisa mais ponto dá é como numa empresa o funcionário que pouco trabalha ganha pouco o funcionário que muito trabalha ganha muito nem sempre é assim mas digamos que seja essa lógica tá a outra coisa aqui ó para cada uma mensagem publicada no grupo familiar eu risquei aqui esse com imagem porque essa é uma tradução que deixa as pessoas confusam as pessoas acham que tem que publicar uma imagem lá no grupo da família para fazer ponto quando na verdade basta você mandar um emoji um bom dia tudo isso já faz um ponto tá então você pode conseguir 10 pontos mandando 10 mensagens dentro do grupo da família aqui você pode mandar 10 emojis como eu costumo fazer mando um emoji envio outro emoji envio até dar 10 ou as vezes eu quero mandar uma frase só que aí eu picoto a frase em vez de escrever toda a frase numa única mensagem mandar por exemplo se eu fosse mandar isso aqui ó envia suas dúvidas no bate papo e vou responder no final eu mandaria assim envia enviava suas enviava dúvidas enviava entendeu até dar 10 palavrinhas pronto já fiz 10 pontos no caso da segunda da última ação do envolvimento familiar é o compartilhar vídeo que está escrito para cada um posto de vídeo vivo no grupo familiar um ponto o que é vídeo barra vivo vivo é ao vivo é live tá vídeo do seu canal e live só vídeo do seu canal não qualquer vídeo que você postar na família já faz um ponto a questão aqui é entender as regras da sua família para verificar o que é que pode ser feito lá tem família que não aceita que você posta vídeos de pessoas que não são membros da família então respeite a regra colocada pelo líder poste só vídeos do seu perfil ou de membros da família e o ao vivo tem regras na minha família pode qualquer live e qualquer vídeo a pessoa viu um vídeo que ela gostou não interessa compartilha pergunta mas essa questão de compartilhar vídeos de outras pessoas ou live de outras pessoas é verdade que perde conta família então vamos voltar aí vamos lá vamos lá eu sempre gosto de trazer essa tabela aqui olhando para essa tabela aqui eu sei que está pequenininho aí vocês veem em algum lugar escrito que tem alguma coisa que perde pontos quem já estudou essa tabela viu escrito em algum lugar se fizer isso perde pontos não não então perde ou não perde pontos amiga não 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 perde pontos não perde pontos gente isso é líder que não conhece as regras líder que quer manipular as pessoas líder que quer se beneficiar em cima das pessoas tá agora eles têm direito de fazer isso tem tem porque o quai deu a possibilidade dele criar uma família e também criar regras internas regras internas o erro deles é falar que se você fizer determinada coisa vai perder pontos porém na tabela não existe uma única linha dizendo que você perde pontos na família funciona assim fez uma tarefa dentro da regra ganha ponto não fez nada não ganha nada mas não tem lá fez errado perde pontos então por isso que na minha família não tem não tem essas bobagens entendeu pode perguntar outra pergunta é o não ouço na família dentro do grupo da família repete a pergunta por favor o joinha vermelho quando manda aquele emoji do joinha vermelho atinge a família alguma coisa então vamos voltar pra cá aqui tá escrito isso nessa tabela tá escrito isso nessa tabela tá escrito isso não então gente tudo que não estiver nessa tabela não existe maravilha alguém falou assim pra você ó se fizer tal coisa perde pontos ficou na dúvida volta na tabela mas a tabela não tem essa informação alguém falou assim ó se postar vídeo de outras pessoas na família perde pontos vai na tabela mas isso não tá escrito na tabela então assim é claro que você não tem que desafiar o líder da sua família e fazer as coisas diferente do que ele pede tá porém questiona ele por que você tá falando isso se isso não consta da tabela nós alimentando isso nós estamos mentindo pras pessoas e isso não quero fazer quem é sublíder de família aí administrador conversa com o seu líder fala assim olha eu estudei a tabela e na tabela só tem informações do que faz ganhar pontos não existe nenhuma linha dizendo que perde pontos então a partir de hoje eu não vou mais mentir pras pessoas dizendo que se elas fizerem tal coisa vai perder pontos porque na verdade não existe na tabela a gente pode colocar a regra na nossa família só poste vídeos de membros da família tranquilo é uma estratégia tudo bem não tá errado né agora a pessoa falar que se postar vídeo de outras pessoas vai perder pontos ou se mandar joinha vermelho vai perder pontos ou se mandar tal emoji vai perder pontos é mentira mentira atrapalha as pessoas foi muitas pessoas falam não só desde famílias membros e se você comentar com emoji não conta com comentário tem que ser um comentário escrito escrever a palavra no comentário o vídeo né é comentar no vídeo tem que ser escrito sim onde é que está escrito aqui na tabela vamos voltar na tabela de envolvimento aqui tá para cada um comentário emoji emoji é comentário não 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 qual é a só quem é que criou emoji você desenhou emoji ali na hora para postar não você pegou o emoji que o pai criou e postou porque é que o pai vai te pagar por isso o comentário que conta é o comentário escrito e preferencialmente um comentário que tem a ver com o vídeo que você assistiu por exemplo eu faço um vídeo de dicas aí tem uma pessoa algumas que ela em todos 100% do meu vídeo ela escreve assim eu adoro os seus vídeos ela copia e cola esse mesmo comentário em todos os vídeos meus que ela assiste ela está se prejudicando com isso porque demonstra claramente para o pai que ela não está prestando atenção no vídeo que ela não teve interesse em comentar algo sobre o conteúdo do vídeo que ela é uma pessoa copista ela é uma pessoa o que? copista que copia copista tá então quem tem o comentário tem muita gente que quer seguidor e sai erroneamente comentando nos vídeos dos outros sigam todo mundo de volta gente eu não sei se eu choro eu não sei se eu bato em vocês eu não sei o que vocês preferem que eu choro ou quem faz isso tá quem faz isso vocês preferem que eu chore ou que eu bato em vocês não nenhum dos dois claro nenhum dos dois mas você está entendendo o que eu estou falando eu estou entendendo claro então essa parte aí da família até que eu acho que eu vou ter que sair da família porque eu envio os seus vídeos na minha família né aí me chamaram a atenção sim tá certo se o líder não quer que me posta vídeos de outra pessoa não poste certo mas aí tem ó tem um caso assim ó eu sigo só as suas dicas desde que eu entrei no flyer eu segui suas dicas que nem lá esse negócio do car e do 10k eu tenho eu não sigo tantas pessoas porque eu fiz do jeito que você falou tá me ouvindo? tô ouvindo muito bem então aí 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 a pessoa me chamou minha atenção né se você tá na família dele então você pede pra sair daqui daí eu não respondi ela quantos pontos você faz por semana? eu acho que eu não tô fazendo nenhum ponto porque daí eu não tô participando da família certo sabe? não mas então vamos lá você antes de não participar da família certo você tava participando em algum momento você fez ponto e recebeu bônus? não eu não eu não acho que não recebi bônus não então aí então aí nós temos um problema seríssimo porque você ainda não encontrou uma forma de trabalhar pra você se beneficiar não porque assim eu tava assim eu curti eu assistia os vídeos e compartilhava como a família pedia depois que eu vi os seus conselhos eu parei de fazer não sabia que no caso cada família tinha uma regra entendeu? então minha amiga mas agora a questão que eu tô te falando é o seguinte qual é o trabalho que você tá fazendo que você não tá conseguindo fazer 500 pontos por semana? então não porque eu acho que não tô participando da família né? não então você não você não tem o mínimo de desempenho necessário e tá só compartilhando meu vídeo lá na família meu vídeo lá na família não ajuda nada não só os seus vídeos claro eu compartilhei assim o vídeo que você tava explicando sobre isso daí sobre sobre como é que você falou ele que não não precisa fazer isso né? é mas aí você cria um atrito com o líder da sua família porque o líder o líder de uma família nunca vai gostar que você posta vídeo de um líder de outra família ele é uma empresa só que daí eu não sabia assim entendeu? daí eu tentei explicar pra ele assim não vou fazer mais né? daí ele falou pra mim que não podia né? ele não quer não faça só que assim a minha preocupação não é com ele a minha preocupação é que você não tá fazendo o trabalho mínimo pra pontuar então só que daí eu não concordo com a maneira que eles não minha amiga minha amiga minha amiga na família ninguém está lá pra concordar com nada você está pra estudar essa tabela e criar os seus pontos pra você receber seus bônus eu tô numa família a primeira família que eu faço parte eu nunca vi o líder nunca falei com o líder nunca falei com ninguém lá mas eu faço os meus pontos e recebo meus bônus não tudo bem mas essa parte de vamos supor que não a gente não recebe ganha ponto nenhum de assistir os vídeos da família não é isso? não nunca então por que que daí no caso eu já vou criar uma atitude de não fazer isso? não minha amiga minha amiga você está ainda debatendo com o líder porém você não está desenvolvendo as suas tarefas individuais pra você fazer seus pontos não tem a ver com concordar ou discordar a perda de tempo em concordar ou discordar tira você do foco então mas se eu ficar só nos vídeos igual você falou eu vou deixar de fazer as minhas tarefas entendeu? não 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 por que que você vai deixar de fazer suas tarefas? você não posta vídeo? posso então eu falo assim compartilha só os seus vídeos minha amiga ah tá bom é não caçam pelo em ovo gente o líder de vocês falou assim não quero é não quero posta só os vídeos de vocês o que que vocês ganham em divulgar o meu vídeo na família de vocês? eu agradeço o carinho mas vocês não ganham pontos com isso eu queria eu queria só explicar a maneira que eu estava aprendendo com você né? mas aí não é assim que funciona não não é assim que funciona e outra coisa Eliane as pessoas só vão aprender quando elas tiverem interesse em aprender e não porque você compartilhou o meu vídeo ou de quem quer que seja esquece as pessoas seja egoísta minimamente egoísta no sentido de cuidar só do seu trabalho e deixa que as outras pessoas no tempo delas vão fazer como você você não tá aqui comigo agora? por que você tá aqui comigo agora? sede de conhecimento as pessoas ainda não estão com essa mesma sede que você então não é você que tem que se preocupar com isso agora você tem que estar concentrada em fazer o seu trabalho pra você ter o seu bônus certo o resto é bobagem e no caso eu fui pra ADM certo? eu acho que daí eu vou pedir pra sair de ADM ótimo se você não concorda em fazer as coisas e ter que falar as coisas que o líder quer que você fala melhor é você sair tá? mas eu não quero me estender mais nesse assunto porque a gente tá desviando um pouco o foco do menino mas eu não entendi bem obrigada tá ok? seguindo gente aqui eu ainda quero falar um pouco mais tá? por quê? quem posta 10 vídeos por dia tem os 10 vídeos pra fazer os 10 pontos quem não posta 10 vídeos por dia só posta 5 não tem os 5 vídeos do dia pra fazer os 10 pontos aliás os 10 tá? quem não faz live nenhuma não vai ter como fazer esses 10 pontos e se na sua família não tem ninguém que faz live também não vai ter como você fazer os 10 pontos mas aí nós temos um problema a resolver primeiro os vídeos que você compartilhar na família pode ser seus vídeos de dias anteriores não é necessariamente o vídeo que você postou hoje eu tenho um perfil de teste que eu fiquei vários dias sem postar nada nele aí eu fui lá peguei 10 vídeos que já eram antigos compartilhei na família amanheci com 11 pontos 10 pontos desses vídeos que eu compartilhei 1 ponto do login porque eu acessei o canal tá? então não precisa pegar vídeos de outras pessoas pra compartilhar pega vídeos antigos seus mesmo que seja repetido o fato de você compartilhar um vídeo na família vai fazer 10 pontos então pega os vídeos seus do dia e outros vídeos antigos somando 10 ao todo e compartilha na família assim você nunca vai ter problema com o líder porque são seus vídeos ele não vai ficar lá vendo qual é a data do vídeo porque isso não importa tá? e você vai garantir seus 10 pontos pode perguntar oi vem ontem eu postei eu fiz do jeito que você ensinou aí aí eu ganhei 42 pontos ontem 42 pontos já melhorou tá faltando tá faltando 32 pontos que a gente vai ver onde ele tá já já você viu que funciona? funciona muito bem eu fiz do jeito que você explicou e não cria atrito com ninguém você garante o seu ontem de ontem também eu fiz ganhei os pontos hoje também eu já assisto e agora uma hora eu vou postar vídeo de novo maravilha agora vem o problema Oi? posso fazer uma pergunta? pode em relação aos vídeos geralmente eu gosto de eu mesmo fazer o meu vídeo no dia ali enfim a duração desse vídeo qual seria o ideal? 15 segundos 60 segundos ou de um minuto? quantos vídeos você posta? geralmente eu posto eu posto uns 10 12 tem dias que eu andei deixando sabe? só que agora eu estou no foco lembra dessa tabela aqui? lembra dessa parte quando a gente passou por aqui? desculpa professor eu não enxergo eu tenho não então tranquilo vamos explicar para você por áudio os vídeos os vídeos eles pontuam de acordo com o tempo de duração então a gente tem duas escalas de pontuação a primeira é para vídeos curtos o que é vídeos curtos? menos de um minuto e no caso do vídeo que tem menos de um minuto você vai ganhar um ponto por cada vídeo postado e você pode ganhar no máximo 15 pontos se é um ponto por vídeo então se você postar 15 vídeos você vai fazer 15 pontos com os vídeos curtos e você pode postar vídeos longos maior de um minuto tem que ter mais de um minuto então 15 vídeos com mais de um minuto vai te dar 30 pontos como você posta 10 vídeos eu diria para você o seguinte seus vídeos são curtos ou longos? geralmente é curtos de 15 segundos 15 segundos então como seus vídeos são curtos de 15 segundos você vai postar no mínimo 11 vídeos curtos no mínimo se você já postar 10 postar 11 não vai ser tão difícil tá? assim eu estou me adequando sabe? porque por conta da minha deficiência aí eu fico tentando procurar formas para ficar melhor a imagem sei que tem alguns vídeos que estão desfocados sei que é aquela história quando alguém quer ela corre atrás ela não se acomoda e eu sou dessas pessoas eu quero muito ser reconhecida e eu procuro formas e jeito para mim poder estar trabalhando e buscando o meu objetivo Vibiga Andréia você acabou de dar uma lição na cara da gente aqui porque você tem deficiência visual e não usa isso como desculpa para não fazer algo importante então assim minha filha você já é uma vencedora já é um exemplo e obviamente vai aprendendo a lidar com os desafios que você tem tá? pra editar o vídeo como é que você faz a respeito do tempo como é que você lida com isso? então no meu celular ele tem um leitor de tela né? então ele pega ele vai falando pra mim o tempo ele vai dando as instruções tudo que aparece na tela e aí eu pauso aí depois eu pego observo porque assim eu tenho 10% da minha visão mas é 10% bem trabalhado entende? sim e na minha vida é assim o Glauco eu nunca desisti quando eu quero alguma coisa eu vou atrás porque se você para e você desanima vem outra pessoa e vai fazer tudo aquilo que você sempre quis fazer exatamente alguém vai fazer gente ou a gente ou outra pessoa então assim quem dá desculpa nunca chega a lugar nenhum quem encontra motivo sempre vai arrumar um jeito sempre vai ter um recurso sempre vai ter uma ajuda sempre alguma coisa vai acontecer pra ajudar então assim a gente quer desculpa ou a gente quer motivo eu só queria dizer pros colegas o seguinte eu teria mil motivos pra mim poder desistir sabe? e eu não desisto lá no meu perfil tá como mãe solo sou mãe solo tenho deficiência corro atrás e estou tentando melhorar cada dia mais então eu não procuro ficar preocupando com o que as pessoas falam com o que líder fala com o que outro deixa de falar eu penso no meu objetivo é foco, fé e perseverança é uma lição é isso o que você falou aqui vale mais do que tudo que eu falei a aula inteira porque é exatamente isso quem tem esse tipo de pensamento não se limita com nada líder falou não gostei tá bom mas o que me dá ponto aqui e me faz ter dinheiro é isso vou fazer isso e eu quero agradecer pela oportunidade assim hoje pra mim está sendo o melhor presente de aniversário estar aqui na sua aula participando que eu já aprendi muito e eu vou seguir adiante muito obrigada gratidão é sério que você está ali para de aniversário? sério então parabéns pra você essa data querida ixi cantando aqui cantando aqui ficou uma loucura sucesso pra você minha amiga você já deu uma lição você deu na cara de muita gente aqui nessa reunião obrigada obrigada que bom gente que experiência impressionante né muito obrigada Deus abençoe e multiplique tudo na sua vida vamos continuar que eu quero aprender muito vamos lá oi oi deixa eu perguntar uma coisa uma dúvida aqui Claudete nesse assunto que você está falando aí eu já mandei várias solicitações para participar de família ninguém nunca aceita sempre eu sou recusada qual é o critério eu sei que você vai falar da sua mas eu queria saber se tem algum critério o critério é igualzinho em todas as famílias o criador precisa estar com o perfil organizado se postou foto não entra se postou criança não entra se postou vídeo sem sentido não entra se pegou o vídeo filmou de qualquer jeito não entra porque o caro não paga então ninguém quer dentro da família um perfil que está desorganizado e a família não é para organizar o seu perfil é você organizar o seu perfil para entrar na família então é como a busca de emprego você não tem que ter um currículo para mandar para a empresa o seu perfil organizado é o currículo para você entrar na família entendi é isso que você tem que olhar obrigada vamos seguir aqui gente porque nós estamos com sede de conhecimento como falou alguém aqui mas eu não consigo deixar as pessoas sem resposta vamos lá vivo que é live tem um problema porque para compartilhar live dentro da família se a regra é compartilhar só live de membro de família e ninguém faz ou é difícil achar o horário quando a pessoa está ao vivo você não está no aplicativo então você não vai fazer os 10 pontos só que presta atenção gente é para cada um ponto é para cada um vídeo barra vivo é vídeo ou live não é obrigado a compartilhar live na família compartilha só os vídeos compreende? então eu vejo muita gente que fala assim mas eu não faço live então eu não vou fazer os 10 pontos gente compartilha 10 vídeos seus você vai fazer ponto não fique caçando pelo em ovo ah eu não gosto de live de ninguém da minha família agora vou ter que entrar no horário que a pessoa está para compartilhar não compartilha 10 vídeos já fez os 10 pontos se você compartilhar 10 vídeos e 10 lives você só vai fazer 10 pontos se você compartilhar 5 vídeos e 5 lives você só vai fazer 10 pontos então compartilha todo só vídeo você não tem ninguém vai reclamar com você se você não compartilhar live mas você vai chorar pitanga que não vai fazer os pontos se você não compartilhar os seus vídeos tá esclarecido né é assim a pontuação ela me aparece a pontuação total que eu fiz ali no dia tal que eu tô a minha pontuação lá né não aqui aparece total é o total do seu perfil desde que você entrou na família você tem que clicar em cima da palavra total e aí vai aparecer três opções ontem esta semana e semana anterior é mas mostra pra mim aonde aonde que eu pontuei não né não infelizmente o pai tem até um gráfico disso mas ele tá colocando a pontuação tudo igual você não vai saber de onde veio cada ponto que você fez não tem esse extrato ainda mas é bobagem se preocupar com isso se você seguir aqui na tabelinha que eu vou mostrar na sequência você vai fazer no mínimo 72 pontos e não importa de onde foi os pontos ah maravilha isso aqui é muito difícil porque depende pros outros fissão seria convidar pessoas pra baixar o aplicativo com o seu código de criador lá da bolinha da moedinha nem vou falar gente que eu mesmo que divulgo em muitos lugares não consigo isso aqui mas se você conseguir pessoas que baixam com o seu código você vai ganhar 20 pontos pra cada pessoa que baixar 100 pontos por dia tá agora vem a parte boa parte boa parte que todo mundo ama que é o sonho de todo mundo fazer live né vamos falar primeiro dos pontos depois da estratégia é super fácil ganhar esses 10 pontos de live é mais fácil de que postar vídeo comentar essas coisas tudo tá é até quase mais fácil do que mandar os emojis na família quase porque na verdade mandar os emojis é mais fácil tá live pra cada 15 minutos que você faz dá 2 pontos e você pode ganhar até 10 pontos com essa tarefa isso significa que você pode fazer 1 hora e 15 de live todo dia e ganhar 10 pontos 1 hora e 15 de live todos os dias e ganhar 10 pontos se fizer 1 hora 8 pontos 45 minutos 6 pontos então faça 1 hora e 17 que é pra não correr o risco de dar errado tá aí você vai falar mas eu não tenho coragem de aparecer na tela mas eu não tenho assunto pra aparecer na tela mas eu tenho medo de ninguém aparecer na minha live então vamos lá o fato de você pegar o celular ligar a câmera aparecer ali no vídeo e ficar 1 hora e 15 falando asneira fofoca brincando pedindo pras pessoas te seguirem agradecendo a pessoa que mandou um bastão se você consegue ficar 1 hora e 15 ali fazendo isso você já ganha 10 pontos e o melhor dos mundos você começa a se soltar você vai ver que fazer live não é um bicho de sete cabeças você vai ver que a live não é uma bomba atômica que vai explodir na sua cara e você vai ver que vai chegar um monte de pessoas lá também que estão na mesma condição que você e que vão até te aplaudir pela iniciativa e pela coragem de começar que ela ainda não teve e você vai garantir 10 pontos por dia fazendo 1 hora e 15 e ainda tem a chance de ganhar novos seguidores ainda tem a chance de receber diamantes e transformar em dinheiro na sua carteira então me diz para mim depois de ouvir isso que eu estou falando qual é o motivo pelo qual ainda hoje você não vai ligar a sua câmera e entrar numa live exceto se você ainda não tem o botão de fazer live alguém aqui pode me dar algum argumento para não fazer eu posso eu posso dizer porque que eu ainda não vou fazer porque eu recebi uma proposta né de uma da paduan a moça me falou que não era ainda para mim fazer live que era para mim esperar o retorno dele super argumento não faça mesmo tem que esperar o retorno da agência tá porque a agência só está contratando quem nunca fez live tem mais essa novidade para a gente por isso que eu ainda não comecei eu estou esperando eles me daram o ok porque eu acho que vai super valer a pena é vai valer a pena tenho certeza não abra quem era o outro colega que queria fazer e essa questão e essa questão da pontuação da pontuação da empresa e da pontuação do Kauai é a mesma coisa ou tem diferença assim como você falou você ficar tantos minutos tantas horas você ganha você pontua tem alguma coisa a ver com a contratação da empresa e com a questão do Kauai ou soma a contratação é do Kauai a agência é só uma intermediária respondido obrigada e o ponto você vai fazer quando você estiver contratada além de você fazer a live e ter seu salário fixo conforme as metas você ainda vai fazer 10 pontos na família claro acho que era o Ricardo isso eu também queria dar uma dica mas aí você me confirma também se é isso mesmo bora tem a pontuação da família que é uma hora e 15 e tem a pontuação das tarefas do Kauai para quem é streamer tem aquelas tarefinhas que eles fazem de tempo e de receber pões presentes na live essa uma hora e 15 ela pode ser parcelada durante o dia não é isso? desde que desde que cada bloco tenha no mínimo 15 minutos senão não pontua no mínimo 15 por exemplo se for bater só a tarefa da família uma hora e 15 estão fazendo três lives de 40 minutos uma de manhã uma tarde em uma noite conseguiria bater desde que seja das 13 horas de um dia até as 12h49 do outro dia não é isso? das 13 horas de um dia até as 13h49 do outro dia 12h49 só que assim 15 minutos dois pontos 30 minutos quatro pontos 40 minutos não vai ter mais pontos então você está perdendo 10 ou você faça 45 ou você faça 30 e se você fizer 40 10 minutos que você está fazendo você está perdendo não vai pontuar o bloco tem que ter 15 minutos para ter dois pontos tá ok quem que é a outra pessoa que quer perguntar? Cláudio Oi em relação aos horários o horário do Quai é uma da tarde é isso? vamos chegar lá meu amigo tem uma tabela incrível aqui sobre isso tá? obrigado quem que é a outra pessoa que quer perguntar? eu eu vi na reunião hoje por causa das lives mesmo porque eu tenho muita vergonha de fazer as lives eu não qual é o motivo da vergonha? eu fico não consigo falar eu falo muito mas quando eu vou na live eu fico muito nervosa por quê? tenta descrever não sei sabe? sabe você já fez live? já fiz é eu tô fazendo aos poucos porque daí vem a notificação pra fazer daí tem dia que eu tenho que vir entendeu? mas aí dá um suador que eu tô passando mal tá mas é o que? medo de ser criticada? não não tem medo de ser criticada medo de ninguém entrar na sua live? então eu acho que é um pouco disso porque eu vi só que também eu já sei que é normal que eu vi a Tati a Tati explica falando sobre isso daí né? que a primeira vez dela ela entrou e ninguém foi e ela chorou muito porque ela achou que ninguém gostava dela só que não é assim né? já tinha visto você falar também que é normal no começo das pessoas não vim que a gente tem que fazer todos os dias live né? só que daí eu não faço todo dia que daí é o meu problema porque se eu fizesse eu já tinha bastante visualização então o seu problema não é vergonha o seu problema é falta de vontade mesmo muito forte porque quando a gente tem vontade muito forte nada segura assim você já viu live bem ruim no pai? bem ruim? é pro seu gosto ah eu ah eu acho que sim ou não? sim já vi já caso que não me agrada né? não não precisa detalhar nem dizer quem é mas você viu live que não te agrada tinha gente na live? tinha tinha então quer dizer não é porque a live não te agradou que não tem gente que não gostou vai ser a mesma coisa com você algumas pessoas você acha que por exemplo eu tenho um ano na plataforma 80% das pessoas me odeiam as 20 que gostam de mim me ajudou a crescer então se você tiver duas pessoas na live que ficam ali que interagem manda um bastãozinho coloca alguma coisa na rolagem minha filha você vai ficar uma hora e 15 conversando com essas duas pessoas como se fosse uma videochamada de whatsapp e vai fazer seus 10 pontos foca nos 10 pontos todas as vezes que eu entro nas lives sempre fica duas ou quatro pessoas nunca assim eu fico sozinha chega a ficar uma não fiquei sozinha nenhuma live assim eu vou te pôr um desafio faça por 7 dias seguidos todo santo dia sem se preocupar em acertar sem se preocupar em ter audiência sem se preocupar em receber diamantes apenas pra você garantir os 10 pontos diários na semana por dia na família diários por dia foi bom né o Cláudio e assim também aqui no caso vamos supor se a turma da rolagem ela conversa com a gente daí é mais fácil mas se eles não falam nada a gente fica sem argumento como eu tô sem não tem assim nada pra mim falar né que daí no caso eu não vou então mas você tá esperando que a rolagem comece a conversar com você não é você a dona da live quem é que puxa assunto não é eu que puxo assunto mas daí no caso vamos supor assim daí a pessoa não responde né você responda oi você responda você mesmo e eu tenho que ficar falando na live mesmo que ninguém fale comigo isso filho pega pega o seu celular e faz de conta que você tá desabafando com o terapeuta o terapeuta fala alguma coisa quem já fez terapia aqui sabe o terapeuta fala alguma coisa não ele senta lá fica olhando pra cara da gente é a gente que fala sozinha foca foca em desenvolvimento esquece sucesso o sucesso vai vir depois de muito tempo fazendo live não sim eu nem penso começa contando sua história de vida começa contando sua história de vida conta a história de vida conta um fato engraçado do dia conta sei lá o feijão queimou aí você fala puxa vida eu fui fazer o feijão e perdi esse negócio de quai eu fiquei vendo os vídeos e aí esqueci a panela no fogo e meu Deus quando eu fui ver queimou o feijão e eu só tinha aquele inventa uma história inventa melhor ainda inventa a história nem precisa inventar viu Cléo porque é isso mesmo eu tô contando nas minhas lives eu tô fazendo isso tô contando o que tá acontecendo comigo aqui no quai entendeu então desculpa você já tá bem à frente de muita gente que nem começou a fazer ainda ô Cléo então nessa parte deixa eu também falar uma coisa assim que eu acho assim que é importante que eu tenho que falar na live eu estava assim bem com depressão e depois que eu entrei aqui por mais que eu tenha dificuldade de fazer a live que eu não sei porque que eu fico com tanta vergonha porque eu sou uma pessoa que eu gosto de falar gosto de brincar e eu estou melhorando eu posso falar que eu estou sarando eu diminuí meus remédios e eu tô super bem então assim eu tô lutando pra ficar mesmo com essas dificuldades e só que daí ontem por causa do rapaz falar que né eu não posso mais fazer os vídeos e eu acho que onde você conhece o seu chefe que ele faz comida orgânicas que eu não lembro o nome dele não conheço mas vamos direto na questão pra gente poupar o tempo aí não é sobre a live e aí ele ficou a gente fez seis horas de live eu acho que ele queria falar sobre o 10k sabe só que daí não foi possível porque a gente ficou muito tempo na live e eu saí mas deu mais de quase dois mil visualizações qual a questão Eliane por favor por causa do tempo não que as pessoas passaram na live entendeu mas qual a sua pergunta estou querendo dizer que ontem foi um dia bom de live tranquilo mulher você sabe que eu sou bem direto lá nos vídeos e sou aqui também você está reclamando à toa você está indo muito bem é só ter coragem de fazer todo dia e se jogar joga pra se divertir brinca você não vê o que eu faço quando alguém manda um coraçãozinho gente chegamos não sei o que é isso comemora quando chegar um bastão entendeu se divirta faça live pra se divertir quanto mais expressiva você for quanto mais você se jogar mais as pessoas vão se conectar a você viu na minha rolagem quantas pessoas falam nossa que legal você é legal você é top nossa você é divertido nossa você é criativo mas se eu chegar lá e ficar igual estou na reunião aqui mais sério porque aqui a gente está mais sério estamos numa outra pegada mesmo essa aqui funcionaria lá porque eu já tenho uma credibilidade mas se eu chegar lá e falar assim então gente é hoje eu não mas eu já tive esse elogio também se a pessoa chegar foi que eu ia desistir aí eu não desisti a pessoa falou assim olha eu não consigo sair da sua live você é muito engraçado Eliane vamos simplificar para dar espaço para outras pessoas você está trazendo questões que já não existem mais foca e faz minha filha tá bom então tá bom vamos seguir Luane diz que tem vergonha eu vou te perguntar Luane se quiser abrir o microfone rapidinho quantas contas você já pagou com a vergonha já pagou a conta da internet com a vergonha você chegou lá no balcão do banco falou vim pagar minha conta da internet cadê o dinheiro não trouxe minha vergonha para pagar já não bom dia a todos bom dia mas é porque como é tudo muito novo ainda ainda estou me situando aí fico assistindo algumas lives tendo como inspiração mas espero que eu consiga isso é bom assistir lives para se inspirar é boa só que assim se inspira de manhã e faça live à tarde já não fique esperando muito tempo não minha filha porque se você ficar esperando muito tempo para começar cada dia vai te aparecer um obstáculo é o medo é a vergonha é a internet que caiu é o celular que não funciona é o filho que está não sei o que é o sol é a chuva é o você vai encontrar só barreiras então assim faça como eu eu não penso muito eu faço muito tá não tem problema quem é que te conhece na internet ninguém então você não vai passar vergonha então você não vai passar vergonha nenhuma vergonha é você fazer uma live chamar a família para assistir e eles foram lá tirar sarra da sua cara agora a galera da internet que você nunca viu na vida qual o problema qual o problema se eles te xingarem qual o problema se eles forem na rolagem falar do seu cabelo falar da sua pele falar da sua voz estão dando engajamento qualquer comentário é engajamento qualquer rolagem é engajamento qualquer emoji que chega na rolagem é engajamento então não há motivo para ter vergonha não há motivo lá ninguém te conhece ninguém te viu não divulga para a sua família para os amigos parentes, vizinhos ninguém que você vai fazer live não fala do seu trabalho no qual é com parente eles não entendem nada disso aqui vão só te criticar você pega o seu celular escondido vai lá e fala ai gente eu vim aqui ai eu queria até conversar hoje com vocês aqui eu não sei fazer esse negócio dessa live não todo mundo está fazendo live diz que é bom estou fazendo também mas eu não sei onde aperta como é que faz para dar essa caixinha de presente que eu vejo nas lives e não sei onde é que aperta e esses bastão aí vocês vão mandar para mim ou vão ficar aguardando para o Kai pegar de volta sabe brinca brinca com as coisas da tela mesmo do Kai quando você vê passou horas hoje mesmo passou três horas eu nem senti meu Deus eu vou acabar minha live eu não acredito no negócio desse tá então assim é claro eu já tenho um pouco mais de experiência mas vocês acham que eu comecei como gente na mesma condição que vocês se encontram hoje e como que faz que o pessoal daqueles baú é uma pergunta que eu não sei isso vai chegar conforme a tua live vai crescendo conforme a tua live tem bastante engajamento conforme a tua live vai ficando posicionada no ranking naturalmente vão chegar esses grandes patrocinadores com os baúsão eles é que vem até nós não somos nós que vamos até eles mas isso vem como consequência do trabalho é só fazer só fazer todo dia no mesmo horário tudo certinho bem padronizadinho bota uma uma um assunto assim pra você começar falando pode ser o assunto que você gosta não precisa ter muitos assuntos repete o assunto vocês não viram quem fica comigo a Nelma o pessoal que tá aqui que fica comigo três horas vê que eu falo a cada cinco minutos eu tô repetindo a mesma coisa por quê? porque as pessoas não ficam na live elas chegam assistem um pouquinho e vão embora são poucos que ficam a live inteira então eu não tenho que ter um único assunto e conseguir que esse assunto se estique por três horas eu não preciso ter uma série uma quantidade de assuntos basta que eu repita constantemente a mesma coisa então por exemplo eu falo lá da metinha das rosinhas eu falo lá dos nossos top três eu vou lá falo de quem deu o bastão eu vou lá falo de quem tá na rolagem eu vou lá quando alguém chega com algum presente maior eu vou lá faço uma festa e daqui a pouco vou de novo vou lá falo de quem deu o bastão vou lá interajo na rolagem vou lá falo dos diamantes passa cinco minutos faço tudo de novo fico três horas fazendo de cinco cinco minutos a mesma coisa eu estou aqui com uma preocupação mas assim isso não é medo é mais uma preocupação como que eu vou fazer como eu disse eu sou deficiente visual não sei até que ponto meu leitor de tela vai conseguir falar pra mim quem que está entrando os comentários entende porque nem tudo no aplicativo ele é acessível mas mas enfim não sei o que eu vou não sei o que eu vou fazer mas eu vou fazer eu sei eu sei o que você vai fazer por exemplo saber quem tá dando o bastão saber quem não tá mas enfim mas que eu vou falar lá eu vou gente meu amor Andréia meu amor você tem uma deficiência visual você enxerga 10% e vai ser impossível você ver rolagem essas coisas assim e o seu leitor poderá ajudar com algumas coisas mas não com a maioria tá tá você ainda aqui comigo cadê você que subiu da minha tela eu ah agora apareceu é que o quadradinho tinha piscado ali tá bom tá deixa eu terminar de responder Andréia então Andréia você vai brincar exatamente com essa situação da deficiência visual você vai usar deficiência visual a seu favor na live você vai falar transparentemente fala gente obrigado obrigado pelos bastões eu queria tanto conseguir ler aqui o nome mas eu só enxergo 10% gente mas olha olha eu enxergo 10% mas o meu coração é desse tamanho pra todos vocês que estão me presenteando aqui nessa live ó ó gente e ó eu não consigo ver também quem são os nossos top 3 aqui mas eu sei que tem 3 pessoas patrocinando a minha live aqui no top 3 olha eu queria que vocês soubessem que eu amo muito vai lá curte comenta e compartilha brinca exatamente com a sua deficiência visual vamos curtir meu top 1 meu top 2 olha aí tá precisando do seu abraço pronto você não precisa falar quem é o top 1 mas deixa claro na sua live que você tem deficiência visual e que pra você é impossível praticamente enxergar aquelas pessoas mas o fato de você falar isso e pedir pras pessoas curtirem muito os top 3 eu posso te garantir que as pessoas vão ficar tão sensibilizadas emocionadas e emocionadas com uma pessoa deficiente visual fazendo uma live que vai eu acho que ainda não tem né deficiente visual fazendo live né eu não vi vai ser a primeira tá vamos seguir gente que nós estamos ficando atrasados obrigada eu tomei coragem só porque você incentivou bastante eu vou ver se eu abro uma live hoje que vergonha você vai ver se abre uma live não você vai abrir uma live de uma hora e 15 hoje e vai ficar lá uma hora e 15 com vergonha e se for o caso você fala exatamente sobre a vergonha de estar ali fala gente eu tô aqui mas eu tô morrendo de vergonha mas eu tenho vontade eu tô aqui eu tô aqui que eu tô suando frio aqui eu tô pra desmaiar gente brinca brinca com a situação brinca com a situação live é brincar com a situação tô entendendo muito obrigada pela força pois a partir de hoje eu vou fazer uma vou abrir no live pra vir daqui a pouco você vai ver o sucesso que vai ser tá tá bom obrigada Cláu ontem eu postei dois vídeos esse vídeo de ponto já foi gratidão palavra maravilha bora seguir mais alguém tinha pergunta é Cláudio bom dia bom dia a pergunta que eu ia fazer já foi toda respondida que eu chego lá na live e não tem quase tem visto que aparece só uma pessoa aí eu fico fazendo jogo de cintura falo uma coisa falo outra quando eu penso que não já chega dez pessoas na minha live é lindo né maravilha você falou uma coisa que eu quero muito chamar a atenção aqui normalmente a gente tende a ficar com uma energia mais baixa menos motivado quando não tem ninguém na live quando tem só uma pessoa não tá errado se tiver só uma pessoa meu Deus que maravilha porque olha o quanto você pode conversar com uma pessoa mesmo integralmente veja pra mim aqui como é difícil nessa reunião conversar com todos vocês a gente tá com tá com 27 27 pessoas aqui agora eu queria muito poder falar com todo mundo e fica difícil se todo mundo sair e ficar só você a gente vai ficar num papo aqui ó bem gostoso você lá eu cá você traz suas dúvidas a gente não precisa seguir a sequência da reunião a gente pode falar sobre qualquer coisa né porque fica só eu e você então quando tiver uma pessoa só na live gente suba a energia de vocês lembra lembra que você está começando ninguém vai acreditar em você agora ninguém vai chegar na tua live agora mas se quando a tua live aparecer na For You a pessoa te vê gesticulando vocês já viram que eu gesticulo muito na reunião na live eu tô sempre em movimento e não sei o que e vou e mão e corpo e brinco e dou risada e bababá por quê? quando as pessoas estão rolando na For You da live mesmo sem entrar na live aparece a pessoa e aparece e dá pra ouvir então se ali naquela telinha você tá aparecendo ali ó tá ganhando bastão gente que maravilha tô feliz pra caramba tô fazendo minha primeira live tô morrendo de vergonha aqui tô apagando o meu mico não quero que meus parentes vejam fazendo isso aqui porque eles vão tudo rir da minha cara mas eu não tô nem aí eu vou me desenvolver nesse negócio a quem chegou na For You vê você nessa pegada toda que essa louca que tá falando aí vai clicar pra entrar e aí a hora que a pessoa entra fica olhando no caso da Andréa vai ser mais difícil mas das outras pessoas ali embaixo fica assim fulano entrou fulano entrou fulano entrou fulano entrou fulano entrou você foca ali e fala olha gente tô feliz chegou o Clau chegou o Clau chegou a Maria chegou a Maria chegou o Joaquim chegou o Joaquim olha chegou esse aí que eu não consegui falar o nome porque é muito difícil pra mim olha chegou a Francisca eita que chegou o bastãozinho olha o coração bonitinho se você passar uma hora e quinze fazendo só isso que eu tô fazendo eu juro pra você você vai me mandar um áudio chorando emocionado com o resultado com certeza tá é só meter a cara e fazer gente oi Clau oi 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 olha só eu aprendi com você a fazer áudio de live né e acabei de fazer a minha primeira live com um minuto e vinte né tiveram três pessoas lá presentes né foi bastante interessante e eu amei né ter feito porque é um começo né e eu queria saber se áudio pontua live de áudio não não só live de vídeo só live de vídeo tá não pontua maravilha oi oi pode falar oi Simone oi Simone oi Simone falando aí sobre a live não tem decisão só de ser uma hora quanto mais chegar mais gente fechar uma hora e quinze ou você pode continuar pode continuar uma hora e quinze é no sentido de fazer os pontos os dez pontos mas a live pode durar o dia inteiro se você quiser não tem problema nenhum é que deu uma hora e quinze você faz dez pontos e já não pontua mais mas pode continuar fazendo aham 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 ah eu fui na nossa família que tá assim ah eu vivo falando aí sobre a pontuação ele lá o rapaz lá fala assim vocês postam os vídeos de vocês se quiser vocês colocam a live de vocês mas é prioridade a família o rapaz lá dá sempre a nossa família né aí no caso assim ele colocou pra mim numa agência só que foi olhar o oi né foi olhar minha 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 não foi não foi contratada você fala no outro assim que tem criança aí eu tinha minha menina aí ele pediu pra mim fazer outra conta aí eu faço o que continuo com a conta velha fazendo a live ou eu vou a procura dos seguidores na conta nova se você quer ser contratada por live a minha indicação é que na conta nova você não faça live nenhuma corre atrás de agência porque eles estão preferindo contratar quem até mesmo nunca fez live ou fez no máximo 60 minutos de live tá que não tenha muitos seguidores mesmo então assim posta três videozinhos nessa conta nova e vai atrás do contrato de uma agência nessa conta nova e na conta antiga você continua fazendo o que você já estava fazendo agora o estatuto da criança e do adolescente proíbe que sejam mostrados crianças na internet se você quer mostrar crianças você tem que mandar um e-mail pro Quai pedir uma autorização eu privei lá já da conta dela eu privei a decisão uma e continuo com ela também fazendo a live tratada e desde já agradeço gosto de sua live já foi umas três quatro vezes aí fui lá pro top me tiraram no top e vocês meninas que estão chegando agora passam igualmente a eles gente eu quando fico chamada aí eu falava na tela eu mesmo ai já vai agir o povo vai me ver ai então eu não vou fazia aquele medo comecei a brincar e cadarcar eu fazia um risco no meu rosto e a menina começou a brincar tem uma peruca faço de vovó depois faço de outra e estou indo agora graças ao meu bom Jesus toda noite tem de ter horário de fazer não né eu coloquei a minha toda semana da noite porque minha sopinha já colocou a live tira a depressão olha aí já criou uma referência então vamos gente dar a cara a tapa vamos dar a cara a tapa para bater para chamele depois que eu deixei na sala eles eles vamos tudo que você falou ele passou por mim crítica sobre a família vai endojar por causa do celular vai endojar por causa do vai endojar marido estou permitida olha como é marido aqui aí ele molhou e pronto estou liberada e aí top muito top vamos para frente muito obrigada mudar a cara a tapa gente porque vergonha não vai pagar nossa conta e o pai não está nem aí se a gente tem vergonha porque é como alguém maravilhosamente já falou aqui antes se a gente não fizer outro vai fazer então qual a escolha que a gente tem que ter que a gente faça deixa eu só explicar a tabela de horário deixa eu só explicar deixa eu só explicar a tabela de horário gente aí eu já chamo vocês de novo para a gente poder avançar um pouquinho que a gente está uma hora já acima do meu horário aqui possível o quai o quai tem horário para vídeos lá o horário da China a China está 13 horas na nossa frente enquanto aqui são 11h24 da manhã lá são 10h24 da noite já ou seja daqui a pouquinho vai ser 0h de sábado de domingo lá tá então a pontuação funciona no horário chinês que é da 0h a 11h59 da noite só que 0h lá é 13h aqui então por que que a gente fala que a pontuação começa às 13h porque 13h para nós é meia noite na China tá então começou o outro dia tá a pontuação vale de 13h de hoje até 12h59 de amanhã quando for amanhã a pontuação começa às 13h e vai até 12h59 de segunda-feira tá então hoje 13h começa a pontuação do último dia da semana do dia 7 ó lá sábado a última linha nessa tabela sábado 13h domingo 12h59 começa a pontuação do dia 7 amanhã domingo 12h59 vai zerar a pontuação porque vai calcular os pontos dessa semana zera para começar os pontos da próxima semana às 13h tá então quanto mais perto das 13h você posta o vídeo por exemplo desculpa quanto mais perto das 12h59 você posta o vídeo pior é por exemplo agora são 11h26 já começa a ficar ruim de postar vídeo porque você vai postar o vídeo 11h26 mas meio dia 59 já vai contar como se ele tivesse sido postado um dia inteiro porque todos os vídeos que você postar antes das 12h59 quando chegar 12h59 zera aquele vídeo já não pontua mais se fizer mil visualizações depois da uma já não pontua mais a única validade dele é para os 7 dias fazer 10 mil visualizações então qual é o horário ideal de postagem o horário ideal de postagem é o que você postar mas se você quiser trabalhar com estratégia você vai postar o seu vídeo vai postar o seu vídeo preferencialmente entre 13 18h entre 13 20h entre 13 horas 22h o máximo de conteúdos que você conseguir postar nesse intervalo para que ele tenha bastante tempo até 12h59 com a chance dele fazer mil visualizações porque se ele fizer mil visualizações antes das 12h59 você vai ganhar mais 5 pontos em cada mil visualizações que você conseguir no vídeo porém se você posta sempre de manhã quem está postando sempre de manhã está diminuindo muito as chances de pontuação porque meio dia 59 encerra agora eu só posso postar de manhã porque é o único horário que eu posso então nesse caso não tem o que fazer agora se você pode deixar para postar os vídeos depois das 13h você já aumenta as suas chances de pontuação tá e quando é que esses pontos vão aparecer lá na central do criador lá na família vai aparecer só na manhã do dia seguinte então os pontos que nós vamos fechar agora às 12h59 só serão vistos amanhã de manhã na família tem gente que fala assim mas eu postei tanto hoje não parece os pontos é que tudo que você postou até 12h59 de hoje só aparece na família na manhã seguinte tá deixa eu ver as perguntas da lista aqui aqui o Cleiton tá falando putz só postei vídeo no horário errado é a maioria das pessoas posta vídeo no horário errado por não saber tá por não saber é terrível mas é isso tá é assim é claro que como eu tô falando se você só pode postar de manhã não tem o que fazer porque é a sua disponibilidade não é isso não agora se você pode postar quanto mais longe quanto mais antes das 12h59 mais chances você tem tá ô Glauco e a questão das hashtags não é Glauco hein gente é Cláudio ah Cláudio desculpa é foi sobre as hashtags quando você coloca nos vídeos sempre eu tive essa dúvida é importante então nós falamos das hashtags aqui hein desculpa então depois eu eu volto é só pra gente não voltar a um assunto que a gente já tratou aqui tá a história das caixinhas lembra que eu falei caixinha do correio colocar cartinha ali né você tava aqui nessa hora não não eu não tava eu tava cobrando curativo no meu neném mas depois eu não tem problema só pra gente não perder o foco pergunta pra mim no whatsapp que eu te respondo especificamente tá bom uma pergunta sobre esse assunto é a pontuação ela é dentro desse horário que você tá falando dentro do horário aí o que eu postei ontem de uma hora até hoje uma hora eu só vou receber a pontuação desses desses vídeos amanhã amanhã de manhã amanhã de manhã amanhã de manhã ou depois da manhã amanhã de manhã no dia seguinte de manhã amanhã de manhã isso tá jóia todo dia de manhã quando vocês acordarem enfim depois das duas três da manhã quase sempre já está lá nem sempre está porque às vezes tem atrasos tá quando tiver atraso gente não se desesperem porque tem muita atualização na plataforma aí demora as coisas sei lá vende navio da China demora pra chegar no Brasil uma loucura tá mas não se desesperem às 13 horas é horário de Brasília né é horário de Brasília tá e aí ah boa horário de Brasília então é importante pensar que no seu estado que tem horário diferente do horário de Brasília você tem que verificar aí quem tem uma hora a mais quem tem uma hora a mais tem que entender que não vai ser 13 horas vai ser 12 horas eu vou fazer uma tabela com os horários que eu acho que vai ajudar vocês se o Brasil tem 3 fuso horário ou 4 agora eu não lembro de onde vocês são quem tá aqui que é diferente a hora de Brasília fala pra mim só fala aí eu sou do Mato Grosso é uma hora a menos uma hora a menos então significa o seguinte que quando for 13 horas em Brasília pra vocês que hora é? Mato Grosso é 12 horas 12 12 horas então se for em Manaus é 11 horas então olha lá quem tá no Mato Grosso quando é 13 horas em Brasília ainda é 12 horas no Mato Grosso então ainda tem uma hora pra frente pra postar pra terminar a pontuação no caso de Manaus que é 11 horas que são 2 horas antes então quando for 13 horas em Brasília ainda é 11 em Manaus então 11 em Manaus já deu 13 horas já deu 13 horas em Brasília deixa eu corrigir Mato Grosso que eu falei errado quando é 13 horas em Brasília é 12 horas no Mato Grosso já encerrou a pontuação e quando for 11 horas em Manaus já é 13 horas em Brasília já encerrou a pontuação certo? certo seguindo agora vem a parte mais importante gente que é o esquema de pontuação que eu testei e que trago aqui algumas possibilidades pra vocês primeiro eu fiz um esquema 1 que é você não fazer live você não faz live ah não quero não vou não vou não vou tudo bem então vai usar essa estratégia aqui ou a próxima que eu vou mostrar tá você vai fazer as postagens a partir das 13 horas vai postar vídeos de menos de 60 segundos quantos vídeos? vai postar 3 de menos de 60 segundos posta 3 vídeos comenta nos 3 vídeos responde nos 3 vídeos pode responder o seu próprio comentário compartilha os 3 vídeos na família e fixa esses 3 vídeos no topo então postou 3 vídeos de menos de 60 segundos faz todas essas coisas posta o vídeo comenta esse vídeo responde o seu comentário nesse vídeo compartilha esse vídeo na família fixa esse vídeo no topo já deu 32 pontos aqui ó 3 vídeos gente 3 Jesus eu fico louco 3 vídeos que você postar e seguir essa regrinha já dá quase a metade de pontos que você precisa no dia 3 3 tá depois a gente tem vídeos de mais 60 segundos então você vai postar 4 vídeos de mais de 60 segundos vai comentar nesses 4 vídeos vai responder nesses 4 vídeos e vai compartilhar esses 4 vídeos na família já vai fazer mais 20 pontos vídeos do dia anterior ou de outros dias por que que eu tô colocando vídeos do dia anterior de outros dias lembra na tabela lembra na tabela de compartilhamento eu posso fazer 10 pontos compartilhando o vídeo se eu posso fazer 10 pontos compartilhando o vídeo e eu só tô postando 7 vídeos na soma aqui 3 e 4 dá 7 então eu vou ter que pegar 3 vídeos de outros dias do meu próprio perfil 3 vídeos comentar responder o comentário e compartilhar na família isso já vai dar mais 9 pontos vou lá dentro da família e mandar 10 mensagens de texto ou emoji mais 10 pontos na família o fato de eu ter usado o aplicativo já gerou um ponto de login pontos totais do dia 72 72 pontos 72 pontos no dia isso aqui gente você tem que acordar com isso aqui mínimo na sua pontuação por que essas tarefinhas aqui são totalmente possíveis nenhum lugar aqui tá dependendo de visualização de seguidor de nada disso só que você faça essas tarefinhas tá outra dica importante que eu falo nunca fique de fofoquinha lá no grupo não perca seu tempo com mensagens dentro do grupo que não seja as 10 pra você pontuar posta as 10 e sai de lá fica longe daquele grupo ele não é de Deus fica lá conversando com as pessoas comentando o vídeo que ela postou que ela compartilhou não pontua então não fica lá fica fazendo vídeo ah já fiz meus vídeos assista as lives inspiradoras pra você aprender a fazer a sua vai interagir com os conteúdos de contas boas que você gosta que também é importante tá isso vai garantir 500 você vai disponibilizar depois essa tabela vou sim inclusive ela tá disponível aí pra quem tá vendo pelo computador já consegue clicar no i e baixar mas quem tá no celular não sei porque cargas d'água não mostra aí eu vou mandar por whatsapp tanto a planilha eu vou mandar o arquivo da apresentação pra vocês repassarem e três imagens com as tabelas separadinhas já obrigada e aí o que vocês fazem veja que eu coloquei aqui na tabela aquele simbolozinho verdinho do ticado assim né aquele vezinho do ticado o que você vai fazer aqui na frente se você imprimir essa tabela você faz aqui se não você pega um caderno e copia copia exatamente como tá aqui no caderno e aí todo dia você pega um lápis vem aqui na frente postou um vídeo você já marca que você já postou um vídeo postou o segundo vídeo vem e marca que você postou o segundo vídeo postou o terceiro vídeo vem e marca que você postou o terceiro vídeo pra quê? pra você não se perder muita gente não faz a pontuação porque não sabe o que fez então você vem ticando é uma lista de verificação já postei os vídeos já comentei já respondi agora eu vou lavar minha roupa meu trabalho não posso fazer mais nada mais tarde eu vou fazer deu um intervalinho você volta pra essa planilhazinha você pode fazer até no computador mesmo no celular volta pra essa planilhazinha e fala agora eu vou compartilhar os três vídeos vem aqui e marca que você compartilhou vou fixar no topo vem aqui e marca que você compartilhou não dá pra fazer mais nada agora que você tem que fazer outra coisa vai fazer outra coisa mais tarde você volta você vai ver a sua lista de verificação aqui tá tudo preenchidinho cumpriu cumpriu a tarefinha do dia se você cumprir essa tarefinha do dia entre 13 e 18 horas a sua preocupação com isso agora vai ser só no outro dia depois das 13 horas mas assim não chegue 12 e 59 sem ter todas essas linhas ticadas marcadas como feita senão você vai se perder e não vai conseguir atingir 72 pontos tá eu vou dar um exemplo pra vocês na minha família tinha só 8 pessoas fazendo 500 pontos ou mais depois que eu ensinei isso aqui ontem 23 pessoas já conseguiram fazer 72 pontos ou mais olha como aumentou de 8 pra 23 tá mas por quê porque a pessoa antes ela ela fazia as coisas mas ela não tinha uma lista de verificação pra ter certeza de que ela fez tudo agora ela tem tá quanto vale esses pontos 504 pontos que você vai fazer na semana vale 10 reais se tiver uma família no ranking 200 vale 5 reais se tiver uma família no ranking 1000 tá dúvidas aqui então bora pra próxima gostei da observação na próxima semana vai entregar mais meus vídeos que coisa boa como é vai ter nessa meta na próxima semana o Kawhi vai entregar mais meus vídeos que coisa boa vai vai porque o Kawhi é um sistema de metas sistema de nível e o Kawhi é um sistema de reconhecimento então ele ele entende assim Cláudio está numa família mas ele não está se dedicando a fazer o mínimo de pontos que a 500 então por que que eu vou entregar o vídeo de uma pessoa que não se dedica não vou aí de repente o Cláudio nessa semana fez 500 pontos ou mais que aqui é o mínimo gente sem depender de visualização sem depender de ninguém vem Carol quer falar com o povo peraí que eu tive que mudar aqui por causa da internet a Carol está aqui gente a Carol que vocês naquela live que vocês ajudaram ela é a Carol é que ela não vai conseguir ouvir coloca aí fala com o povo bom dia bom dia Carol bom dia ela não está a Eliane não está bom dia Carol aqui é você tudo bem eu aqui não ouço fala aí tudo bem está ouvindo eu aí estou eu voltei está ali está ali eu pensei que ela não estava é verdade é que caiu daí eu voltei amiga Deus abençoe viu se quiser a live de ontem que eu falei que ia dar metade dos diamantes de vocês para a Carol ela é a Carol recebeu quanto Carol foi 150 eu fiz um porque também mandei os mimos grátis mimos Rosinha eu mando eu mando procurar minhas Rosinha para dar para você viu Carol certo e coração meu amor gente Deus abençoe vocês eu mando coração Rosinha não consigo mandar não Carol beijo depois não se fala tchau tchau fiquem com Deus vai Carol obrigado tá muito obrigado vocês por terem ajudado a gente ontem vocês que mandam todos os mimos de Rosinha que vocês mandam eu mando tudo para ela toda semana tá então os mimos de Rosinha que são os dos Golds de vocês vai tudo para Carol é uma forma da gente expandir a ajuda né aqui eu ajudo vocês com conhecimento fora daqui eu ajudo as pessoas de outras formas mas vocês é que estão fazendo essa ajuda quando manda os mimos eu fiz uma meta para ela agora porque ela precisa comprar as louças do banheiro isso é um caro né vaso sanitário pia enfim então eu falei Carol se nessa semana começando segunda-feira eu conseguir 20 mil diamantes em cada live eu compro todos os acessórios do seu banheiro para você então vamos ver se a gente bater a meta ela vai ter o banheirinho dela pronto você vive vamos fazer mas eu gostaria eu gostaria de poder fazer só o tempo eu queria fazer 10 horas de live por dia porque eu me divirto muito mas atualmente eu prefiro fazer essa divisão tá parabéns obrigado e eu não recomendo que vocês larguem o que vocês já fazem para fazer só kawaii pelo menos até que vocês não estejam ganhando mesmo do outro lugar então por exemplo eu hoje com o kawaii com a projeção que eu tenho no kawaii eu já ganho o mesmo que eu ganho nesse outro lugar já poderia trocar um pelo outro eu não vou trocar porque eu gosto de fazer o que eu faço e eu quero manter os dois tá mas nunca 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 venha para cá sem estar fazendo aqui pelo menos a mesma quantidade de dinheiro do trabalho que você já tem e outra coisa isso aqui é instável a sua live pode ser banida por qualquer deslize a qualquer momento seu perfil pode ser banida por um deslize por qualquer momento então a gente tem que ter muita inteligência na hora de fazer essa troca sempre tenha uma outra renda viu gente pelo menos até que a quantidade de dinheiro conquistado aqui seja suficiente para manter a tua vida e teu bem estar seguindo tem fila aí vocês querem falar rapidinho Simone Juscelia Tatiana Alisson você disse que teriam duas formas de fazer a pontuação uma sem live e uma com live são três formas duas sem live uma com live ah certo essa aqui nós vamos ver a segunda agora sem live ok tá quem mais as mãozinhas levantadas não é para fazer pergunta Simone Juscelia Tatiana Alisson bom dia pessoal Oi Alisson tá longe a sua voz você tem algum tópico ainda para reunião sobre patrocinar a live não 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 tenho porque esse assunto teria que trabalhar só com quem já faz live para a gente não não misturar então a ideia da reunião é falar de pontuação que é algo que 90% das pessoas que estão aqui ainda tem dificuldade de fazer a pontuação tá mas a gente pode criar um grupo eu vou fazer um levantamento lá com vocês de quem já faz live e que queira conversar sobre patrocínio que a gente pode fazer uma reunião específica só com essa galera por que só com a galera que já faz live porque cada coisa acontece no momento não tem como a pessoa entender o que que é como chega como vem esse patrocínio na live se ela nem faz live ainda então é melhor ela começar a fazer live desbloquear se desenvolver aí depois ela vai entender um pouco esse processo aí ela vem para a questão do patrocínio que na verdade você é bem claro com você viu Alisson a gente nem tem muito que se preocupar com o patrocínio ele vem sozinho a live vai crescendo a live vai subindo no ranking e ele vai chegando ontem chegou tem dois dias que chegou um fazendeiro que jogou um caminhão de diamantes na minha live dois dias seguidos vários baús o Floriber Florival eu esqueci o nome agora ontem também chegou uma patrocinadora nova com nunca ouvi falar nunca vi o perfil dela ela chegou ontem lá lascou diamante na live não conheço não fui atrás dela é ela que me descobriu e veio atrás de mim tá então a gente conversa sobre essas estratégias numa reunião específica beleza mas você pode me perguntar no zap individual você pode perguntar que eu respondo tá bom Simone o Alisson já foi Rosângela eu queria saber o seguinte eu ainda não fiz live eu alcancei a meta dos 500 agora e eu tenho uma preocupação eu não tô conseguindo mentalizar como eu vou iniciar essa live aí eu queria um conselho bom primeira coisa importante a gente entender é o seguinte as pessoas não vão entrar numa live de uma pessoa que não tá falando nada então você precisa estar falando alguma coisa qual é o assunto que você mais gosta de conversar quando você tá com os amigos com as amigas ligando pra alguém ou num grupo de whatsapp fala um assunto que você ama conversar sim ok eu gosto de falar sobre cantar sobre música gosto muito de música né tá e sobre culinária então beleza beleza você música música fala de música mas pega uma música secular ou música gospel secular pronto então você pega um veja na internet alguma notícia sobre cantor alguma notícia sobre show alguém que vai fazer um show e você gostaria muito de ir mas é muito caro e aí você já começa lá e fala assim gente vocês viram que vai fazer um show a banda tal vai fazer um show aqui na minha cidade ai queria tanto ir será que eu vou ganhar um monte de diamante aqui nessa live pra ir pra esse show entendeu e você vai brincar com isso quando você vê minha filha ó assunto fala curiosidade da banda do cantor fala fofoca especula coisa entendeu as pessoas adoram isso sim mas você acha que pra mim iniciar a live eu tenho que me apresentar tal porque assim não eu abro ela abre ela já falando aliás você pode começar falando e depois clica em transmitir legal tá porque aí quando quando iniciar a transmissão você já tá falando você já tá no pique e a pessoa a primeira pessoa que vê já vai ficar impactada mas vou te dar uma dica como você nunca abriu live não abra ainda vai atrás de uma agência de live ah tá eles tão contratando quem nunca fez live nossa legal mas aí essa questão de você contratar quem nunca fez live se eu faço parte de uma família isso vai atrapalhar? não vai te ajudar porque você vai fazer live você vai fazer seus pontos fazer as tarefinhas direitinho vai fazer 10 pontos com live vai ganhar dinheiro na live vai ganhar o salário da agência e ainda vai ganhar os pontos da família ah legal então depois eu posso falar no zap? pode por favor tá bom obrigada viu essa era a minha pergunta e dúvida jóia peraí Lucy depois vou falar com a Lucy depois com a Maria Cláudio eu participo da agência universo e eu sou ADM uma das ADMs da agência olha que maravilha para fazer live e os requisitos é justamente esses que você está instruindo eu descobri isso ontem acredita? a pessoa tem que estar inativo de live por 6 meses ou quem nunca fez live no aplicativo e a nossa agência ela está contratando contas iniciantes ou contas que já tem uma história no aplicativo mas que nunca abriu live isso que nunca abriu live ou aquelas contas que estão inativas de lives por 6 meses boa certo aí fico à disposição de quem desejar eu estou aqui com vocês tá? tá bom agência universo agência universo então vou fazer assim para não te sobrecarregar o teu whatsapp quem tem interesse de quem não está quem está dentro das condições que a gente colocou e tem interesse gente esquece medo esquece vergonha tem o contrato de live primeiro que a hora que a Lucy mostrar a tabela de ganho eu duvido e eu dó que a tua vergonha não vai na hora embora que é muito dinheiro é muito dinheiro estou exagerando Lucy? não e é como a gente conversamos na primeira reunião tudo que a gente envolve para receber dinheiro tem que ter esforço não basta você abrir uma live hoje e deixar para amanhã não abrir tem que se dedicar ter uma disciplina e fazer as coisas acontecerem exatamente e a agência dá também orientações né sim a gente tem uma equipe do que gosta onde temos um whatsapp para esclarecimento e tirar dúvidas também maravilha top demais tá então quem tem vontade de fazer live não faça ainda se nunca fez não faça ainda vai atrás de uma agência tá bom oi Maria é justamente isso que eu ia perguntar eu nunca fiz eu ia abrir uma live hoje mas tem que ir logo atrás de uma agência vai atrás de uma agência primeiro minha amiga como que eu faço eu falo vou perguntando as pessoas não você vai me mandar mensagem fala lá Cláudio eu quero o contato da Lucy aí eu faço o seu contato para a Lucy chamar você para dar uma avaliada pode ser Lucy ok combinado combinado pronto combinado todos vocês que estão aqui que se enquadram nessa questão de nunca ter feito live esquece a vergonha ah eu tenho vergonha não nunca fez live me manda mensagem no zap dizendo Cláudio quero o contato da Lucy aí eu vou passar o seu contato para a Lucy e ela vai ver vai ver direitinho aí como é que você pode ter essa possibilidade tá não estamos te oferecendo um contrato estamos te oferecendo uma avaliação para um possível contrato tá certo muito importante que o Cláudio falou porque o contato é feito nós somos o vínculo entre o Quai e o Screamer quem contrata é o Quai o Cauai o Cauai é inclusive todo o pagamento é através da nossa porteira nós é que estamos vamos dar aquele suporte aquele apoio com vocês por isso que somos uma agência né agência que vai responder o que aconteceu na sua conta nós temos aquela ligação direta com o Cauai mas o contrato é como o Cau já até falou o Cauai que faz a avaliação a gente vai fazer vai pegar o perfil vai analisar os pontos e encaminhar para a China e a China vai liberar o contrato dentro da 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 entrada que é o bate-papo o bate-papo vai chegar pelo o perfil verificado do Cauai chamado Live Cauai Brasil Live Cauai BR então é o Cauai que vai encaminhar o contrato não somos nós não pedimos nada de documentação nada é tudo o Cauai o que a gente vai fazer é justamente essa ligação entre o streaming também juntamente com a plataforma maravilha tá aí gente os detalhes de tudo para vocês a Paloma tá perguntando só fiz uma live quanto tempo foi sua live Paloma coloca no bate-papo ou até abre o microfone rapidinho Paloma de quanto tempo foi sua live Paloma já faz mais de seis meses podemos fazer a avaliação e caminhar para o China isso se você a sua live tem mais de seis meses atrás já pode fazer a avaliação e pelo menos o Maurício da Idrin Island me falou que se a pessoa fez uma live mas não deu uma hora que também é possível não sei se vale também para a gente de vocês também mas é como falamos quando a gente acolhe eu fiz uma live quatro dias atrás foi menos de uma hora foi menos de uma hora de live então não faça mais live e vamos falar com a Lucy para seu perfil ser avaliado lembre-se é o Quai que decide nós vamos intermediar o seu contato com a Lucy que a Lucy e a agência vai intermediar a análise com o Quai eles não influenciam na análise só para deixar bem claro eles vão passar os dados para o Quai analisar a resposta positiva negativa vem do Quai mas mesmo que a resposta vier negativa fique tranquila porque vem uma instruçãozinha junto que eu já vi ontem demora para eles analisarem o perfil acho que até sete dias o prazo é de três dias úteis lembrando que existe o fusão de vacina sem caminhar hoje por hoje sábado eles são bem rigorosos com o final de semana e feriados né então pode ter atrasos talvez só seja liberado na segunda-feira pronto na semana conseguimos liberar receber a liberação antes do prazo dos três dias vale lembrar né Lúcia que o alto interesse do Quai em lives também facilita esse processo né acho que se a pessoa tiver qualificada ali no mínimo que eles estão procurando não vai ter muita dificuldade de chegar a essa informação sim já já tivemos caso na agência que foi rapidinho enviamos a solicitação no período da manhã no finalzinho da tarde depois a liberação certo Ô Lúcia deixa eu te fazer uma pergunta tem alguma tem alguma coisa a ver ou não aquela questão que tem que ter um número X de seguidores no Instagram é contato de live a gente ela é escolhida para live então não tem nada a ver com vídeo é é é é é é gente separem vídeos de live 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 é um processo por mais que ele ocorra dentro do mesmo perfil live é um esquema vídeo é outro você pode inclusive ter dois contratos um para vídeo e um para live um não influencia no outro tá Niclau Oi e no caso meu assim que se eu tiver no prazo dos seis meses ainda essa proposta também eu posso fazer se você tem mais de seis meses que fez live eu acho que não tem seis meses então você acha ou tem não não tenho certeza é então aí tem que melhor você dar mais um tempinho tá para não acontecer de você mandar uma avaliação e for negada é melhor você esperar mais um tempinho sem fazer live tá ou você cria um perfil do zero dos zeros você não vai criar um perfil do zero eu vou ter que criar agora então cria o seu perfil do zero e não faça live nele até porque você antes de ter 500 seguidores não vai ter o botão de live aí você submete esse perfil novo para a análise e não o velho isso aí eu vi o carinhento tudo certinho Lucy isso eu queria fazer uma pergunta também oi é tipo assim eu comecei a fazer live agora e meu nicho é anime aí tipo teria assim como eu transmiti é episódio de anime na live aí é com o Quai eu não sei se ainda está rolando de você ter a possibilidade de fazer a transmissão de animes isso é com o Quai diretamente você vai mandar mensagem para o Quai report arroba Quai.com manda os dados do teu perfil e o seu interesse em fazer live de anime não faça live de anime sem ter autorização primeiro ah tá entendi senão minha conta pode ser bonita porque você vai infringir direitos autorais o anime não é teu uma produtora fez esse conteúdo né então filmes animes séries não pode ser transmitida dentro da plataforma antes de estar autorizado porque aí tem um processo então o Quai vai tratar das questões de direitos autorais para poder te autorizar essa live tá bom entendi então seguindo gente que nós estamos muito 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 atrasado o almoço tá na mesa aqui eu pra variar não estarei lá e o povo fica bravo esquema de trabalho dois tá no esquema de trabalho dois ainda é sem fazer live só que você vai postar somente vídeos curtos de menos de 60 segundos 11 vídeos você vai ter que postar 11 vídeos curtos passou de 8 segundos já tá valendo 11 vídeos você posta aí 10 deles você comenta responde em 10 deles compartilha 10 desses vídeos na família fixa 3 desses vídeos no topo e isso já vai te dar 61 pontos que maravilha hein gente olha isso tudo bem que pra gravar o vídeo não é tão rapidinho dependendo de cada caso aí mas as outras ações coisa de 20 minutinhos você faz todas então vamos supor que você leva uma hora pra gravar os videozinhos mais 20 minutos deu 1 minuto 1 hora e 20 tá envia as 10 mensagens de texto no grupo e o login vai formar 72 pontos então bem 504 pontos por semana difícil não você pode até falar eu não tenho assunto pra gravar 11 vídeos aí você tem que ir pra aquela estratégia dos 7 vídeos 4 vídeos maiores e 3 vídeos menores aí você vai falar assim ah eu não tenho condições de gravar 7 vídeos mas eu posso fazer uma hora de live então você vai fazer o esquema 3 que é esse aqui tá o esquema 3 funciona assim você vai fazer sempre tudo a partir das 13 horas tá você vai postar vídeos curtos ou seja menos de 60 segundos você vai postar 3 vídeos apenas só 3 vídeos curtinhos vai comentar nos 3 vídeos vai responder nos 3 vídeos vai compartilhar os 3 vídeos e vai fixar esses 3 vídeos no topo tá feito isso 32 pontos 32 pontos agora você vai nos vídeos do dia anterior ou outros vídeos do seu perfil vai pegar 7 vídeos e vai comentar vai responder nesses 7 vídeos e vai compartilhar esses 7 vídeos isso vai dar 21 pontos vai entrar na família mandar 10 mensagens de texto ou emoji 10 pontos o login ele vai garantir um ponto e aí vem a coisa maravilhosa uma hora de live 8 pontos dá 72 pontos 504 pontos na semana já garante seus bônus na semana seguinte dúvidas muito rápido gente objetivo por favor eu fiz uma live eu tenho chance de participar dessa avaliação a Paloma já respondi isso né Paloma também tem algum lugar na plataforma que eu possa ver a tabela completa de pontuação que consta todos os pontos ganhos então vamos lá tabela de pontuação está na central do criador no banner Quai Família lá tem tudo tá me pergunta depois no zap que eu mando essa orientação pra você e vou mandar também a tabela pra você e os seus pontos podem ser vistos dentro da família quando você clica lá nos membros da família vai aparecer os pontos totais clicando nos pontos totais você muda pra pontos de ontem você vai ver os pontos do dia anterior ou clicando em pontos esta semana você vê os pontos acumulados da semana ou você clica em semana passada semana anterior que eu acho que é assim que aparece e você vai ver os pontos da semana anterior tá bom Paloma dúvidas sobre o esquema 3 tá muito claro né gente Oi tá tudo ok joia maravilha agora eu vou passar só alguns alertas pra gente encerrar vem o máximo semanal numa família pra ninguém achar que vai ficar rico dentro de uma família vamos trabalhar com o pé no chão lembrando que família é um portal é uma porta de entrada é o seu primeiro empreguinho lá quando você é adolescente sabe aquele bico que você vai fazer na feira no final de semana olhar aquele carro no rodeio é ajudar não lavar rápido é isso entrar na família é esse momento que você tem que trabalho então a família vai ser o seu portal no mundo do criador de sucesso tá não importa tamanho da conta não importa número de seguidores não importa a visualização fez aqueles 72 pontos vai garantir 504 pontos na semana vai garantir 5 reais ou 10 reais de bônus mas conforme você vai pegando o jeito você vai conseguir aumentar aquela pontuação podendo chegar até 4 mil agora não lembro 4.600 e poucos pontos por semana o que vai te dar direito a 93 reais por semana 372 reais por semana no seu primeiro empreguinho no Quai eu coloquei empreguinho não é no sentido pejorativo mas pra dizer que é início de uma carreira ninguém ganha muito no início da carreira tá mas ganha alguma coisa não mande seus vídeos em grupos de WhatsApp não compartilhe o link dos vídeos que você postou naquele dia em grupos de WhatsApp porque cada link que você compartilha e as pessoas não clicam pra ver pesa negativamente no engajamento do seu vídeo porque se ninguém tá clicando no seu link pra ver é porque ninguém está se interessando pelo seu conteúdo então não compartilhe aqueles vídeos do dia em grupos de nada não mande pra ninguém só manda 10 vídeos na família pra fazer os 10 pontos tá não participe de grupos de engajamento de WhatsApp a maior roubada que você já caiu a maior enganação que você já caiu é em grupo de engajamento de WhatsApp porque para o qual isso não funciona o seu vídeo precisa aparecer na For You em vez de ficar nos grupos se humilhando pedindo pras pessoas curtirem seus vídeos dedique o seu tempo a melhorar teu conteúdo porque aí ele aparece na For You e você vai ganhar visualizações orgânicas aquelas que as pessoas que viram o vídeo na For You parou no seu vídeo porque gostou do seu vídeo tá outro alerta importante não não envia o seu vídeo num monte de bate-papo do chat do próprio Quai não pega o vídeo que você postou e sai vou compartilhar com todo mundo que me segue não porque vai cair no mesmo problema de fazer com grupos de WhatsApp deixa o teu vídeo funcionar sozinho na For You confia no teu trabalho claro melhore sempre o seu trabalho jamais nunca sob pena de morte faça o me segue que eu te sigo de volta quem te segue de volta vai deixar de seguir você rapidinho se é bom quando uma pessoa te segue é ruim quando uma pessoa deixa de te seguir porque deixar de seguir significa deixar de ter interesse naquela pessoa se você faz o segue que eu te sigo de volta um monte de pessoa te seguiu de volta e vai deixar de te seguir rapidinho vai registrando na sua conta o seguinte conta desinteressante nunca faça quer crescer nunca peça para uma pessoa te seguir porque você vai seguir de volta faça vídeos bons as pessoas que gostarem vão te seguir eu ganhei 300 mil seguidores nessa plataforma sem nunca pedir para alguém me seguir e nunca pedir para alguém me seguir porque eu ia seguir de volta eu peço nos meus vídeos gostou me segue é isso é essa a essência do criador de conteúdo gostou me segue ó dei uma dica importante dica de valor então me segue me ajuda a chegar na minha metinha de 500 seguidores você pode pedir no seu vídeo galera quero fazer live então faz o seguinte pode me seguir para ajudar a ter 500 seguidores pode fazer isso e deve fazer isso você deve pedir seguidores nos seus vídeos você deve precisa fazer o que a gente chama de CTA call to action chamada para ação mas tem que ser orgânica e não de troca tá nunca siga um perfil só por seguir opte opte por seguir perfis que você vai interagir que você vai comentar porque você gosta daquilo o qual também percebe se você segue um monte de gente só por seguir e não interage com o conteúdo dessas pessoas então siga poucos perfis de contas que te interessa de verdade diariamente faça alguma interação com esses perfis e diariamente faça muitas interações nos vídeos que aparecem na For You principalmente de contas que você não segue porque isso mostra pro Quai que você é uma pessoa orgânica ou seja que você dá engajamento para um conteúdo que é bom independente se você já segue aquela pessoa ou não isso tudo também tem peso depois no quanto teu perfil é considerado relevante mas não como criador de conteúdo e sim como pessoa que interage na rede social agora vem uma coisa importante aumente o seu tempo de interação no Quai especialmente na For You e complemento que eu estava falando aumente infelizmente você vai ter que reorganizar o seu tempo para interagir mais no Kawai mas organicamente entra nos vídeos da For You gostou do vídeo assiste o vídeo vai no perfil daquela pessoa veja um outro vídeo comenta você tem que criar esse movimento para que o Quai reconheça você como uma pessoa que realmente organicamente dá engajamento para as outras pessoas dúvidas para a gente fechar eu queria só fazer uma pergunta para fechar porque eu fiquei agora que eu lembrei em relação a comentários tem a ver para ganhar pontos se você ganhar digamos 100 comentários 200 comentários três comentários faz diferença não para pontos não lembra que só tem duas formas de pontuar com comentários com o seu próprio e com o que você responde para pontos para pontos para o engajamento do seu vídeo é maravilhoso qualquer comentário que chega sim até emojis tem uma polêmica o pessoal fala que emoji não conta mas é assim é a mesma coisa que eu estou falando não acabei de falar aumente a sua interação no kawaii especialmente na for you assista ao vídeo que você gostar quando eu falo aumentar o seu engajamento o seu tempo de interação não é assistir vídeo ruim que você não gosta e comentar naquele vídeo vídeo ruim que você não gosta passa rapidinho para o próximo deixa ele lá outra pessoa vai gostar mas aí chegou no vídeo você nossa interessante o que é essa pessoa aqui veja o vídeo gostou daquele conteúdo curte entra no comentário escreve um comentário escreve um comentário se você vai mandar um emoji coloca umas palavrinhas junto ah gostei muito kkkkk se for uma coisa de humor ou faça como eu faço muitas vezes seu vídeo apareceu na minha for you eu faço isso com todo o vídeo que eu vejo porque a pessoa fica super feliz feliz uma ótima ideia o Cláudio a minha dúvida foi porque teve um vídeo meu que tive 160 comentários 159 foi 160 aí perguntaram se eu ganhei alguma coisa na carteira que acima de 100 comentários eu ganhava aí eu não ganhei não não até outubro do ano passado havia uma campanha de você ganhar com comentários que você recebia e se esse comentário fizesse 100 100 curtidas e 10 respostas você ganhava dinheiro com isso eu ganhei um bom dinheirinho com essas ações mas acabou em outubro do ano passado ah cheguei atrasada é olha e em relação ao comentário mito isso existe ou não existe? existe mas não dá dinheiro como dava antigamente outubro acabou isso mas sim sim o pai por algum critério que a gente não sabe qual é até hoje nunca soubemos ele vai lá e coloca mito tem peso isso? tem peso isso porque assim como o criador tem um sistema de nível o comentarista também tem um sistema de nível você pode chegar até o nível 6 de comentarista e é legal você chegar no nível 6 de comentarista porque quando você comenta um vídeo e as pessoas entram nos comentários primeiro serão mostrados os comentários das pessoas mais altas no nível de comentário então é muito legal também você subir o seu nível de comentário porque isso dá condições de quando você interage com o conteúdo dos outros seu comentário aparece logo de cara porque o pessoal não rola muito a página mas entra para ver quem comentou e se toda hora teu nome está aparecendo ali alguém vai ficar curioso vai clicar para ver o teu trabalho entendeu? isso é muito importante ah sim sim às vezes você entra em um vídeo aí tem normalmente um comentário que já tem várias curtidas e vários comentários ele fica na frente ele ficou na frente né? porque é um comentário relevante o quais é um sistema que vai mostrar aquilo que é mais relevante porque vocês tem que aprender a parar de colocar emoji no comentário dos outros escrever um comentário de verdade porque as chances de você ter muitas curtidas no seu comentário e o seu comentário aparecer lá em cima e aumentar as chances de pessoas te descobrirem é maior que maravilha é vou saber né? você pode atrair seguidores comentando inteligentemente o vídeo dos outros faça perguntas a melhor forma de você fazer um comentário legal no vídeo dos outros e conseguir bastante interação é você fazer uma pergunta sobre o conteúdo que você viu por exemplo você viu um vídeo meu sobre sei lá ah live da dinheiro viu o vídeo pá aí você fala nossa entendi tudinho mas eu vou fazer uma pergunta só pra conseguir engajamento no através do vídeo dele vai lá e fala assim tá mas você já ganhou alguma coisa? as pessoas não adoram esse tipo de interrogação? é que o pessoal gosta de ganhar né? é porque aí as pessoas porque as pessoas desconfiam as pessoas acham que no pai não dá pra ganhar dinheiro aí quando ela vê uma pergunta dessa ela fala assim é mesmo aí um vem e fala esse cara fala mas não prova que já ganhou o outro fala eu tô aqui nunca ganhei nada você já viram que os comentários mais você já viram que os comentários que recebem muitas curtidas interação são aqueles que as pessoas colocam nunca ganhei nada aqui? isso isso porque a maioria nunca ganhou então quem entra num vídeo e vê aquele comentário se identifica com aquilo curte porque é como se fosse ela falando e ainda responde e responde a indignação né? e responde a indignação então sejam inteligentes na hora de comentar o vídeo dos outros maravilha eu acredito que você respondeu tanto minha dúvida quanto de outras pessoas sim mas obrigada viu? obrigada mesmo tchau joia pergunta gente pra gente fechando ninguém tem pergunta? todo mundo ficou calado em silêncio? deixa eu ver se tinha mais eu agradeço gente de estar participando aqui dessa reunião e já te dá maravilha Simone eu quero muito o compromisso de vocês hoje hoje ainda dá pra vocês pegarem uma dessas três tabelas e concluir as tarefinhas antes das 12h59 pra amanhã de manhã você já se surpreender com a sua pontuação mesmo que você não vai conseguir postar mais vídeos agora até 12h59 faça as demais tarefas que não tem a ver com postagem compartilha vídeos antigos comenta faz tudo já pega já faz eu vou acabar aqui eu já vou mandar pra vocês o arquivo vai lá e faz antes das 12h59 de hoje amanhã estedo manda um print da sua pontuação pra mim que eu tenho certeza que você fala caldo céu olha como aumentou minha pontuação eu entendi que era a partir de uma hora é até uma hora a partir da uma hora até 12h59 do dia seguinte a partir de hoje de uma hora até 12h59 de amanhã só que tudo que você fizer agora é meio dia 19 tudo que você ainda fizer até 12h59 de agora vai contar pra esses pontos de ontem de ontem entendi amanhã cedo você já vai ver esses pontos entendi os pontos de ontem ainda é relevante do de ontem o de amanhã porque o dia de ontem acaba hoje às 12h59 aí vai mostrar amanhã de manhã ainda né amanhã de manhã ah entendi então vamos terminar aqui vou mandar a tabelinha pra vocês vocês correm lá se não comentou comenta se não respondeu responde se não compartilhou compartilha faz aquelas coisinhas tudo manda os emojis na família pode mandar emoji não tem problema e beleza 13h vai começar a pontuação amanhã de manhã vocês vão ver a pontuação de vocês já terá subido beleza tchau tá bom gente mais dúvidas quem já precisa quem já precisa sair já pode sair pra gente ir encerrando tá tá tenham todos um excelente final de semana e vamos brilhar bastante com nossas pontuações obrigada viu Cláudio obrigado Lúcia depois eu mando os contatos das pessoas que se interessaram tudo de bom pra você muito obrigado obrigado pela força aí é primeira vez e eu aprendi bastante coisa com você espero tá poder participar de novo maravilha amanhã tem mais sábado que vem tem mais domingo que vem tem mais é só vim só que amanhã eu repito a mesma coisa porque é pro povo que não veio hoje então não necessariamente você precisa estar amanhã mas pode tá bom obrigada beijo no coração de todo mundo bom final de semana pra todo mundo também gente obrigado obrigado a todo mundo viu obrigada também excelente final de tarde aí de sábado pra vocês aprendi bastante hoje jóia bota em prática pra já ver o resultado amanhã cedo mais tarde eu tô em live hein gente apareça lá ok beijão pra vocês tchau 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 gente tchau tchau minha amiga tudo de bom tchau 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 tchau